Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosa Deserto. Estamos aqui hoje para uma super live. Quero agradecer a todos que estão ao vivo, ligados no canal Leandro Júnior Rosa Deserto. Hoje temos muita coisa a aprender, porque super live é super live. Hoje temos muita coisa para aprender. A gente vai aprender como germinar sementes, vamos aprender receita de substrato, vamos aprender como cuidar do arroz do deserto, replantio, vamos aprender um monte de coisa hoje. Muita coisa mesmo, muito conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero me apresentar aqui para vocês. As pessoas que estão chegando pela primeira vez. Eu sei que tem muitos aí que já me seguem aqui nas redes sociais, no meu Instagram, Leandro Júnior Rosa Deserto, no Twitter, no Facebook. Temos lá as fanpages Leandro Júnior Rosa Deserto. Eu me chamo Leandro Júnior, como todos já sabem. E a minha trajetória com Rosa Deserto é bem legal. Eu venho de uma carreira de músico, e aí eu parei de tocar na noite, e aí comecei a querer fazer algo. Isso eu já cultivava plantas, mas eu queria fazer algo para poder aparecer para um público maravilhoso, como é o de vocês hoje. E aí eu comecei a filmar e colocar vídeos na internet sobre o cultivo das plantas, e comecei a aprender, comecei a estudar bastante, né? Porque uma das coisas muito importantes que tem no cultivo de rosa do deserto é você investir em conhecimento, né? Porque quando você não investe em conhecimento, aí você perde muita planta, né? Como foi o meu caso, né? No começo eu perdi muita planta, e aí fui aprendendo com os erros, né? E hoje eu estou aqui justamente para ensinar a vocês para que vocês não errem no mesmo erro que eu errava. Algumas dicas aqui que eu vou dar sobre todos esses assuntos que a gente vai abordar hoje terão um momento também para vocês perguntarem aqui, para tirar dúvida, certo? Então, voltando aqui para a minha história, né? E aí eu comecei a filmar, comecei a fazer, comecei a estudar. Eu tenho uma formação em filosofia, então eu sempre gostei muito de ler. Então comecei a comprar tudo que foi e-book da internet, tudo sobre rosa do deserto, que você imaginar que tem na internet, eu já vi e já li, né? Então, e aí fiz cursos, fiz cursos presenciais aqui, né? Com outros professores, fiz curso de jardinagem, e fui me especializando nessa questão das plantas, e em específico da rosa do deserto. Hoje eu sou colecionador, né? Sou produtor, sou professor, né? Sou estudioso da rosa do deserto, né? Hoje eu tenho mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, né? Todo mundo que conhece rosa do deserto, quando começa a pesquisar na internet, já vê o Leandro Júnior aqui, né? Mostrando muitas aulas. Nosso canal tem mais de mil vídeos, né? Então, tem muita coisa. Todo dia eu faço vídeo. Todo dia, galera, eu faço vídeo. Todo dia eu trabalho com alguma coisa do rosa do deserto. Ou eu tô plantando, ou eu tô colhendo, ou eu tô trocando de vaso, ou eu tô lá na Floricultura Jair Maria, que vocês que me acompanham aqui já sabem, né? Então, eu sou um especialista em rosa do deserto, tá? Isso aí eu afirmo com toda convicção, porque eu sei que eu estudo todo dia, eu trabalho com isso, né? Eu vivo disso, né? Aqui do canal. Eu vendo plantas, eu vendo semente. Então, eu tenho esse contato com o comércio de plantas, que é muito importante vocês aprenderem também isso, né? Porque tem muita gente que coleciona, que tem um monte de plantas, e aí quando vê, já tá vendendo, né? Vende uma, vende outra, começa a fazer enxerto, e aí começa a vender, e começa a ganhar seu dinheiro, né? Porque é muito importante que você... Porque a rosa do deserto, pessoal, vamos e convenhamos, né? Não é barata, né? Não é baratinha, não é uma plantinha como um pé de alface, né? Então, a rosa do deserto tem um valor, né? Boa noite, Maria Lucevânia, boa noite. E aí, a rosa do deserto tem um valor, né? Pra gente ser colecionador, meu Deus do céu, a gente quer ter todas as plantas, né? A gente quer ter todas as plantas. A gente quer ter... Não é que nem como eu comecei, né? Eu comecei querendo ter a negra, querendo ter a branca, querendo ter a amarela. Eu comecei com a simples, como todo mundo. E aí, né? E aí, depois que a gente começa com essa simples, aí a gente quer ter... Eu quis ter uma amarela, né? Que eu adoro amarelo, amarela das minhas cores preferidas. E aí, eu fui atrás dessa amarela, consegui uma amarela. Aí, depois, não, que era uma vermelha bem tenso, aí consegui a vermelha. Aí, comecei a descobrir que tinha dobrado, aí comecei a descobrir isso há sete anos atrás, imagina aí. Então, comecei a ter muitos e muitas e muitas e muitas. E aqui em casa, a minha mulher dizia assim, Leandro, pelo amor de Deus, só falta ter planta na nossa cama. Ela disse que... É engraçado. Ela abriu a geladeira, tinha semente na geladeira, né? Porque pra você guardar semente pra ela não morfar, o ideal é colocar na geladeira. Então, ela abriu as gavetas da geladeira, tava semente lá. Ela abriu os armários, tinha galhos nos armários. Vários galhos nos armários. Ela vinha aqui no quintal, a mesa do deck tava cheia de planta. Aí, ela ia ali do lado, tava cheia de substrato. Ela ia na pia da lavanderia. Opa! De Lúcia Ferreira! Parabéns por você ser membro do canal aí. Gratidão e seja muito bem-vinda aos membros do canal. Depois tu entra lá no grupo do WhatsApp, tá? Continuando aqui a história, né? Todo canto tinha planta aqui, pessoal. Todo canto tinha planta. Só que no começo eu perdi muita planta. Eu perdi porque eu não sabia, né? E se eu soubesse, eu tinha feito os cursos logo no começo, né? Os cursos, as especializações, eu tinha lido mais no começo. Mas não. Eu fui aprender com a dor, né? Tem gente que aprende com amor e tem gente que aprende com a dor, né? E aí eu aprendi pela dor, né? Eu perdi muitas plantas, pessoal. Muitas plantas mesmo. Perdi em planta que chorei, né? Chorei, perdi em planta. Mas a gente aprende, a gente aprende. Hoje em dia, tudo que aparece sobre rodas do deserto, eu tô lá. Tô lá pra aprender, pra me especializar, né? Tô em vários grupos também, né? Tanto eu ensino, como de vez em quando eu pego uma informação nova. Então, a gente tem que estar atento às oportunidades de aprendizado, tá? Temos que estar atentos às oportunidades de aprendizado. Clica aqui, coloca aqui no chat. Eu vou aprender muito mais. Coloca aqui. Eu quero ver quem é que vai colocar aí no chat. Coloca aí. Eu vou aprender muito mais. Coloca no chat aí, pessoal. Quero ver quem é os primeiros que vão colocar aí no chat. Eu vou aprender muito mais. Porque é só assim que você não vai perder as suas plantinhas. É só assim que você não vai ter essa dor, essa perca, essa angústia de perder uma plantinha por podridão, por ácaro, por podridão mole. Aí, Antônia Núbia, eu vou aprender muito mais. É isso aí. E tá só começando a nossa live, hein, pessoal. Tá só começando. Leila Freitas, eu vou aprender muito mais. É isso aí, pessoal. É isso aí. Vamos aprender, ó. Eu vou aprender muito mais. Quando a gente afirma uma coisa, né? Porque a palavra tem poder. E aí a gente vai dizer, eu vou aprender muito mais. Muito mais. Muito mais. Vamos que vamos pra nossa super live. Vamos começar aqui. Hoje, pessoal. Eu sei que tem gente que tá aí e que sabe algumas coisas que eu vou ensinar, tá? Eu quero pedir a paciência de vocês, né? A paciência por quê? Porque a gente precisa ensinar pra aquelas pessoas que estão começando. Essa aqui é uma live. Pras pessoas que estão começando, né? Eu sei que tem muito especialista aí também assistindo, né? Que assim como eu, é doido por aprendizado. É doido pra aprender coisa nova. É doido por rosa do deserto, né? Então, se liga que a gente vai ensinar a galera que tá começando, tá? Vamos ajudar as pessoas que estão aí do outro lado a cultivar muito melhor. Aí, a galera tá colocando direto aí. Eu vou aprender muito mais. Coloca aí. Eu vou aprender muito mais. Noberta Oliveira. Noberta Oliveira. É isso aí, pessoal. Vamos se especializar. Vamos aprender. Vamos ler, né? Vamos investir em conhecimento. Porque se você tem uma casa, a casa pode pegar fogo. Você pode perder a casa. Se você tem um carro, você pode perder o carro. Se você tem uma rosa do deserto lindíssima, ela pode apodrecer. Mas se você tiver conhecimento, ninguém tira de você. Ninguém. Então, escreve aí. Eu vou aprender muito mais. Vamos que vamos para o nosso conhecimento. Vamos que vamos para o nosso aprendizado. Pessoal, eu tenho aqui algumas sementinhas, tá? Ó. Elas estão de molho. Vamos começar aqui falando sobre essa questão do molho. Tá? Porque aí depois a gente vai plantá-las aqui nesse recipiente. Tá? Vamos plantá-las nesse recipiente aqui. E eu vou mostrar o passo a passo. Mas o importante que eu vou mostrar para vocês é as dicas do que você vai fazer de errado que vai fazer que você perca as sementes, tá? Para que você não faça, lógico, né? Para que você não faça. Mas olha só. Olha só, né? Temos aqui as sementinhas. Deixa eu dar uma boa noite para essa galera? Deixa. Só eu pedi dois minutinhos para vocês, tá, pessoal? Para dar uma boa noite para essa galera, porque eu estou vendo aqui os comentários e eu fico doidinho querendo dar boa noite e ao mesmo tempo querendo ensinar logo. Eu quero passar logo esse conteúdo para vocês. Mas eu quero dar uma boa noite. Boa noite, Maria. Eu vou aprender muito mais. É isso aí. Cirlei Medrado. Eu vou aprender muito mais. Boa noite. Dânia Fernandes. Eu vou aprender muito mais. É isso aí. Vamos aprender, galera. Ayrton Inácio Rosa. Boa noite. Boa noite, Ayrton. Antônia Núbia Conceição. Eu perdi uma hoje e chorei. Olha só. É complicado, viu? Mas boa noite aí, né? Vai aprender muito mais e não vai mais perder. Aqui tem planta até na casa de cachorro, em cima do muro e etc. Desse jeito, Leila. Patrícia Gonçalves. Boa noite. De Cuiabá. Pessoal de Cuiabá. Grande abraço aí. Laide Ferreira. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos nessa noite de sábado maravilhosa. Que Deus abençoe a gente, né? Que Deus abençoe a gente. Que ilumine a nossa mente. Que ilumine a mente de vocês. Para que o conhecimento entre. Para que as suas plantas fiquem cada vez mais bonitas. Juliano. Boa noite. Aprender com o Mestre Leudo. Obrigado. Lucinda Ambrósio. Professor, meus caldeques são grandes, mas eles não são verdinhos. São acinzentados. O que fazer? Aí depende muito, tá? Lucinda. Depois tu manda uma imagem dela pra mim lá no meu WhatsApp. A gente conversa. Eu tenho que ver a planta, tá bom? Gilmar Mota. Boa noite. Boa noite. Sucesso. É isso aí, galera. É isso aí. Energia positiva total. Energia positiva. Vamos que vamos. A galera de Três Lagos. Eu fui em Três Lagos lá, né? Maria da Conceição. Como está o juiz? Tá aqui. Cadê o juiz? Juju? Juju. Eita ali deitadinho já. Pessoal, vamos lá começar o nosso papo aqui. Nosso conteúdo, né? Em si. Vem, Juju. Vem, o pessoal tá te chamando, Juju. Cabe, bebê. Vem cá, vem. Vem, o pessoal tá te chamando, você. Você faz falta. Olha só. Tá aqui, Conceição. Tá aqui o Juju. Cachorrinho. Tá com cara de sono, ele que tava dormindo, né, Juju? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, então. Vamos começar aqui. Eu sei que tá todo mundo querendo aprender muito, né? Aprender muito mais sobre rodas desertas. Então, vamos lá. Pessoal, as sementes, tá? Depois de colhidas... Tô aqui uma sementinha. Colhi uma sementinha, certo? Beleza. Assim que eu colho, eu já posso plantar. Porque a semente ali, ela tá muito novinha, né? Tá ótima para o plantio. Neste caso, não precisaria colocar de molho. Mas, existem duas possibilidades. Ou você planta na mesma hora, ou você guarda a semente para plantar depois, tá? Ou você planta na mesma hora, ou você guarda a semente para plantar depois. Se você for plantar na mesma hora, ok. Não tem problema. É o melhor momento para plantar. Assim que colhe, tá? Porque aí tem uma taxa de germinação altíssima. Quase 100%. Se você for guardar a semente, qual é a dica? Primeiro, você tem que desidratar a semente. Você tem que deixar ela secando na sombra, em cima de um papelzinho toalha seco, tá? Para ela desidratar. Por quê, Leudo? Porque a semente em si, ela tem uma umidade dentro dela. Se eu abafo ela, se eu enrolo ela, boto num saquinho e guardo, ela vai, ela vai o quê? Vai mofar, vai encher de fungos, tá? Por causa de quê? Da umidade. Então, na agricultura em geral, geralmente as pessoas secam as sementes, né? De qualquer coisa, de feijão, de milho. Primeiro, ela desidrata a semente para depois guardar essa semente, tá? E na roda do deserto não é diferente. Você tem que desidratar para depois guardar. Quando você vai... Estou complicado aqui. Quando você vai plantar aquelas sementes que estavam guardadas, aí você precisa hidratar novamente. E aí você coloca de molho. Leudo, quanto tempo de molho? As sementes, elas devem ficar pelo menos duas horas de molho. Quando eu vendo sementes para outros lugares do Brasil e eu pego sementes de fora, que eu não sei quanto tempo elas estão guardadas, aí chega para mim, elas ainda passam aqui mais ou menos um mês, e depois eu vendo essa semente, o que é que eu indico? Para a pessoa deixar seis horas de molho. para ela hidratar bem, para a água entrar na semente, para ela ficar bem hidratada, tá? Bem hidratada, tá bom? E aí depois disso, aí eu vou plantar. Essas sementinhas aqui, elas estão aqui de molho há duas horas, tá bom? Há duas horas. E aí a gente vai fazer o nosso plantio aqui. Eu vou ensinar para vocês o que é necessário plantar, né? Para plantar uma sementinha. Depois que a gente colhe, ou então depois que a gente compra. Vocês já estão, já aprenderam, né? Se eu colhi, eu posso plantar na mesma hora. Agora, se eu comprei, eu não sei quanto tempo estava guardada lá com o vendedor. Então, eu boto de molho para ela hidratar, tá bom? Então, o que é que eu vou usar? Recipiente de preferência, de preferência de vidro, tá? Por que, Leandro, de preferência de vidro? Porque o vidro é melhor para o plástico filme enrolar, tá certo, pessoal? Então, coloquei aqui o recipiente, tá? Coloquei aqui o recipiente. Eu vou molhar um pouquinho, tá? Eu vou molhar um pouquinho. Coloquei aqui a água. Espalho a água. Ainda está um pouco seco. Vou botar mais um pouquinho de água. Leandro, se eu colocar água demais, aí eu vou ter que derramar. Vou virar para tirar o excesso. Aqui eu estou derramando alguns pingos, tirando o excesso, tá? Aqui, pessoal, eu vou colocar aqui, vou pegar aqui a... A imagem da câmera, para que vocês possam ver melhor, tá? Aqui eu vou colocando as sementinhas, ó. Coloco um... Né? Colocando as sementinhas. Almadinhas, tá bom? Almadinhas. Já tirei o excesso de água. Aqui eu vou colocando as sementinhas. Eu estou aqui, dez sementinhas. Eu vou arrumar as sementinhas aqui. Vou arrumar as sementinhas aqui. Depois que eu arrumei as sementinhas aqui, tá bom? Arrumei as sementinhas aqui, aí eu venho com o quê? Venho com... O meu plástico filme. Que é aquele plástico que a gente enrola os alimentos na cozinha, né? Então, eu venho com o plástico filme, ó. Enrolei. Tá? Enrolei. E vou dar outra volta, para ficar bem vedado. Isso aqui tem que ficar vedado, pessoal. Vedado, 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 tá? De preferência, um vidro transparente. Por que um vidro transparente? Porque aqui eu posso ver a germinação das sementes, né? Aqui eu posso ver a germinação das sementes. Então, vamos lá para as dúvidas. Frequentes, né? Geralmente, as pessoas têm essas dúvidas. Então, primeira dúvida frequente. Leudo, com quanto tempo... Quanto tempo que nasce essas sementes? Com quanto tempo? Entre quatro e sete dias, elas estarão germinando, tá? Elas estarão germinando. Leudo. Quando eu preciso abrir para aguar, não, tá? Porque muita gente abre, aí entra poeira, entra fungo e acaba. Acaba. O que acontece? Com a poeira entrando, aí ela depois fecha com a poeira dentro, vai parecer fungo, vai morfar. Outra dica. O papelzinho tem que estar bem limpinho, tá, pessoal? Bem limpinho. Não pode ter sujeira no papel, tá bom? O vidro tem que estar bem lavadinho. Você lava bem lavado antes de fazer o procedimento, tá? As suas mãos têm que estar lavadas. Ah, mas isso é muita frescura. Pessoal, vá por mim. Não é. Não é. Porque você pega com o dedo, às vezes, com uma areiazinha. Essa areiazinha é o fundo que precisava para estragar a sua germinação, tá? É o fundo que precisava para estragar a sua germinação. Então, Leudo, quando é que eu tiro daqui? Aí, em média, em média, tá? Entre 10 e 20 dias você tira daqui, tá? Onde é que você coloca? No sol ou na sombra? Pessoal, não coloquem no sol. Coloquem na sombra, mas que peguem a claridade, tá? Tem que estar claro, tá bom? Tem que pegar a claridade. Onde é que tu coloca, Leudo, na tua casa? Geralmente, eu coloco em cima da geladeira. Eu coloco em cima da geladeira. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Pronto. Eu coloco em cima da geladeira. Por quê? Porque toda vida que eu vou beber água, eu dou uma olhadinha, né? Para ver se já germinou, como é que está. E aí, Leudo, como é que eu faço para tirar aqui daqui, né? Aí eu vou... Depois que ela está em pézinha já, a plantinha está em pézinha, Aí eu vou rasgar isso aqui e vou tirar. Vou pegar um copinho com substrato. Vou molhar. Vou fazer um furinho. Vou tirar a plantinha dali, vou colocar a raizinha dela e vou enterrar. Pronto. Tá bom? Alex Sabadinho está dizendo que travou a imagem. Dá uma olhadinha aí, Alex. Ver se não é a tua internet. Tá? Aqui a transmissão está legal. Tá. As três pessoas dizendo que está travada a imagem, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Aqui a transmissão está legal. Eu vou... E aí, pessoal? Melhorou, melhorou, melhorou? Travou. Vou pedir para vocês dois minutos. Dois minutos. E aí, pessoal? Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Voltou aí, pessoal Voltou? Eu fui ali dar uma ajeitada na internet Mas estava normal lá Está travando aí ainda? Como é que está a imagem? Voltou, valeu, Luiz Luiz Silva está dizendo que voltou Vamos que vamos Então, pessoal Essas são as dúvidas mais frequentes Agora tem uma coisa muito interessante Que as pessoas fazem e não se tocam Que é o que, pessoal? A temperatura, o ambiente Não adianta você fazer isso aqui Num clima muito frio Por quê? O que é que a semente precisa para germinar? A sementinha, ela precisa de duas coisas só para germinar Umidade e calor Se ela tiver só umidade e não tiver o calor Ela vai apodrecer Tá? Ela vai apodrecer Se ela tiver Só o calor e não tiver umidade Ela vai secar Então, pessoal Precisa das duas coisas Umidade e calor Então, no tempo frio Não é legal Não é legal Fazer A germinação das suas sementes Espera esquentar E aí você vai guardar as sementes Você pode guardar as sementes Na Eita, a nova está de 38 graus lá Então é complicado germinar sementes Abaixo de 20 graus Já começa a complicar Então, que seja de 20 graus para cima Tá bom? 20 graus para cima Abaixo de 20 graus Já começa a complicar Então, é isso Vamos que vamos Agora, a gente vai Guardem aí, pessoal Pegam um caderno E anotam todas as suas dúvidas, tá? E agora, nesse exato momento Você vai escrever de novo aqui no chat Eu quero aprender muito mais Eu quero aprender muito mais Escreve aí Escreve aí no chat Que vocês vão aprender muito mais É agora Tá certo? Olha aí, a Narleide Dizendo que ama meus vídeos Um grande abraço, Narleide É isso aí, pessoal A gente tem mais de mil vídeos aqui, tá? Mil vídeos E ainda tem muita coisa A gente tem os cursos completos Os cursos básicos Que a gente vai falar mais na frente, tá bom? Agora, nesse exato momento Eu quero que você escreva aqui, ó Escreve aqui Eu quero aprender muito mais Escreve aí Vamos lá Aí, ó Laila Freitas Eu quero aprender muito mais É isso aí, galera Vamos aqui Agora, vamos fazer Falar sobre substrato Tá bom? Vamos falar sobre substrato Vamos falar sobre replantio Pra falar de substrato A gente precisa falar de alguma outra coisa Tá? Antes do substrato Porque onde é que a gente vai colocar o substrato, né? A gente vai colocar num vaso E aí Tem as Tem as coisas Que a gente sempre fica em dúvida Porque a gente vê uma pessoa Que planta uma planta num vaso fundo E dá certo E aí tem gente que diz Leudo Qual é o vaso ideal? Né? Qual é o vaso ideal? Olha, todo mundo tá dizendo aí Que quer aprender muito mais É isso aí Então, pessoal Tem que ser uma combinação Tá? Uma combinação pra dar certo São três coisas O vaso O substrato E O vaso O substrato E o quê? A rega Porque se não Se o vaso não for legal Se o vaso for legal O substrato for legal Mas a rega não for legal Aí não vai dar bom Se o vaso for legal A rega for legal Mas o substrato não for legal Também não vai dar bom Vocês têm que ter em mente, pessoal Que essas três coisas Estão inseparáveis O vaso O substrato E a rega A quantidade de água Tá? A quantidade de água Não esqueçam Não esqueçam Que a quantidade de água É muito importante Se você Tem um substrato Que ele não é drenante O que é drenante, né? Vamos falar aqui Pro pessoal que tá Aprendendo agora Existem duas coisas No substrato O substrato Ele pode ser drenante Ou ele pode ser retentor Vamos explicar aqui Pra que vocês entendam E nunca mais vocês Tenham essa dúvida, tá? Um substrato Drenante É aquele que você Agoa A sua planta E logo mais Logo, logo, logo Já tá saindo aqui embaixo Porque eu tô com um vaso bonito Que eu já já Fazei um recantinho aqui pra vocês E vamos aprender tudo Tudo Tá? Ó Temos aqui Um vaso Se eu boto aqui Um substrato Drenante Quando eu faço a rega A água escorre A água passa por ele Né? E ele Retém pouca água E logo mais Ele fica seco Tá? O outro caso É o substrato Retentor Tá? Que ele vai reter Muita água Ele vai ficar encharcado Ele vai demorar Muito mais Para secar Né? Ele vai demorar Muito mais pra secar Então temos que ter em mente Isso Tá? Temos que ter em mente Isso Porque Se eu coloco Um substrato Não drenante Um substrato Retentor E eu agou demais O substrato vai ficar O tempo inteiro úmido Isso aí vai acontecer o quê? Vai aparecer os fungos Vai aparecer podridão As raízes vão apodrecer As capilares E depois vai passar pra onde? Pro caldex Aí vai ter podridão De caldex Tá? Vai aparecer fungo da podridão mole Funggo da podridão negra Que são doenças Né? São doenças Vai aparecer coxonilha de raiz Isso por causa de quê? Porque o substrato Está constantemente úmido A rosa deserta Ela gosta de água Só que ela precisa Que o substrato Fique seco Seco Completamente seco Depois que secou Aí você agua de novo Por isso que as pessoas Perguntam Leandro Quanto e quanto tempo Eu rego a planta? Aí a primeira coisa Que eu pergunto Depende do seu substrato Como é o seu substrato? E outra coisa Depende do clima Onde é que você mora? É muito sol? É muita chuva? O tempo é úmido? Né? Por exemplo Pessoal do norte Pessoal do norte Que mora ali Pará Por exemplo Lá o clima É úmido E de vez em quando Dá uma chuvinha Uma garoazinha Então ali está O tempo todo Aquela umidade Se você Se você Está regando demais Seu substrato E o substrato Não é drenante Vai acontecer Uma podridão Tá bom? Então o vaso Vamos lá O vaso O vaso ideal Para sua rosa deserto Tá? O vaso ideal Para sua rosa deserto É um vaso Que não seja muito fundo Leandro Mas eu vejo aí Pessoas que colocam A rosa deserto Num substrato fundo Ou num substrato Não Num vaso bem fundo E dá certo Pode dar certo E aí você vai ter que ver Qual é o substrato Que ele está usando Vai ter que ser muito bem É Drenante Porque senão A umidade Vai ficar lá embaixo Em uma hora Mais cedo Ou mais tarde Essa planta Vai apodrecer Pessoal Temos que ter cuidado Com isso Tá? Temos que ter cuidado Com isso Aqui Esse vaso É um vaso Estilo bacia É o vaso Ideal Para rosa deserto Né? E aí Eu vou mostrar Uma plantada Aqui Ó Temos uma Rosa deserto Plantada Né? Plantadinha Deitadinha Olha só Coisa mais linda Né? Uma flor dobrada Lindíssima Aqui Esse substrato Tá altamente Drenante Né? Altamente Drenante É Principalmente Porque Foi muito tempo De chuva De chuva Ainda Nem Acabou As chuvas Aqui De Ceará Aí Tempo De chuva Aqui A gente Tem que Estar com Substrato Drenante Se você Tem poucas Se você tem poucas plantas Quando Antes do inverno Você tem que fazer Levantamento de caldex Tem que trocar substrato Tem que Mexer nas plantas Né? E tem que mexer com amor Tem que ser com amor Pessoal Para que das coisas Deem certo Se você for lá Na sua planta Como se fosse um sacrifício Ah, meu Deus Que sacrifício Que coisa chata Rapaz A planta se sente Na mesma hora Você tem que fazer Com amor Pegar na terra Mudar substrato Fazer substrato Quem ama Rosa do deserto Né? Sabe disso Sabe disso Que tem que ser feito Com amor E aí Né? Escreve aqui No chat Eu trabalho com amor Vamos lá Então A gente tem aqui O nosso Vaso Tá? Que a gente vai utilizar Para fazer um replantio De uma planta Tá bom? A gente vai fazer Um replantio De uma plantinha Tá? Eu quero que vocês vejam Vamos replantar Um enxerto Né? Tá aqui o enxerto O que é enxerto, Leudo? Vamos falar aqui Para as pessoas Que estão iniciando Né? O enxerto É um pedacinho De uma planta especial Que ela é Grudada aqui Né? Através da enxertia Do qual Aquela planta Que era muito especial Vem para cá Né? E aí Esse material genético Essa flor Que vai nascer aqui Vai ser igual Aquela especial Vai ser um clone Na verdade Né? E aí A gente Aprende a fazer Enxerto De várias formas Né? Enxerto de garfaz Enxerto de pressão Enxerto de escama Enxerto de garfaz Invertido Tem vários tipos De enxerto Mas Nosso assunto agora Nesse exato momento É o que? Transplante Tá? Vamos falar aqui Um pouco sobre substrato Olha aí As pessoas dizendo Eu cultivo com amor É isso aí Pessoal Galera interagindo A Márcia Silveira Eu cultivo com amor Eu trabalho com amor É isso aí Galera Show de bola E agora E agora E agora Nós vamos Nós vamos É Para um novo conteúdo Que é o substrato Pessoal O que a gente vai falar aqui Tá? Não é regra Porque o substrato Da sua roda do deserto Pode ser completamente diferente E também pode estar certo Tá? Também pode estar certíssimo Certíssimo O que eu quero dizer É que eu uso Esse tipo de substrato aqui Porque são os materiais Que eu encontro mais fáceis Mas eu vou dar de presente Para você Umas dicas Maravilhosas Sobre vários tipos De componentes Que podem fazer O seu substrato Tá? Então vamos lá Falar para os iniciantes aqui O que é substrato Se você for pegar No dicionário Substrato É tudo aquilo Que é misturado É uma mistura De elementos Né? Então Você pode Utilizar o termo Substrato Só para Areia grossa? Pode É um substrato Feito somente Com areia grossa Vamos dizer assim Mas geralmente Substrato É quando você mistura Areia com terra Com carvão Com palha de arroz Com Folha seca Com terra vegetal Humor de minhoca Com isso Com aquilo Isso tudo são Elementos Que podem ser colocados No seu substrato Mas eu falei Alguns elementos aqui Que não é legal Você colocar no seu substrato E a gente vai aprender De um por um Mas antes disso Eu quero que vocês Só quem quer aprender Quem quer aprender Você diz assim Eu quero aprender muito mais Coloca aí no chat Galera Coloca aí no chat Eu quero aprender muito mais Porque agora vocês vão aprender Sobre substrato E eu tenho certeza Que vocês nunca mais vão esquecer Então coloca aqui Que eu quero ver Quem é que está interagindo Aqui nessa aula Eu quero aprender muito mais Coloca aqui Vamos lá para o nosso substrato Vamos lá para o nosso substrato Boa noite Boa noite Maria de Lourdes Desculpa aí pessoal Que não dá tempo De responder todos Eu sei que Eu queria estar falando Com cada um de vocês Conversando Mas vocês já tem meu contato A gente sempre conversa Eu sempre atendo Com o maior carinho O maior amor Todo mundo Todo mundo Que fala comigo E olha que não é pouca gente É umas 300 mensagens Todos os dias E eu respondo Com o maior carinho Com o maior amor Com o maior alegria Todos vocês Tá bom? E aí eu vou dar Boa noite geral Aí para todos E aí o pessoal Está escrevendo aí Eu quero aprender muito mais Eu quero aprender muito mais Márcia Silveira Quem é que vai escrever Aí no chat Eu quero aprender muito mais Agora a gente vai aprender Sobre substrato E eu vou mostrar Alguns elementos Para vocês Tá? Alguns elementos Para vocês Tá bom? Aqui pessoal A gente tem Um Olha Jaira Ferreira Quero aprender muito mais É isso aí galera É isso aí Olha só Francisca Cavalcante Trabalho com muito carinho É isso aí Vamos lá Vamos que vamos aqui Para o Substrato Tá? Aqui pessoal A gente tem uma terra Uma terra de jardim normal Naquelas que você pode É Daquelas que você pode Conseguir em qualquer jardim Você cava ali E acha uma terra Né? Tá bom? Terra de jardim Essa terra aqui Também pode ser Terra vegetal Tá? O que é Terra vegetal? Né? Eu vou falar aqui Peço mais uma vez Desculpa aí Para quem já é expert Eu tô falando aqui Para os que estão iniciando O que é Terra vegetal? Terra vegetal É uma terra Produzida A partir de todos Os elementos vegetais Resto de folha Resto de galho Quando você vai no mato Né? Quando você entra Numa floresta No mato Assim Numa mata fechada Você vê aquelas folhas Que caíram das árvores Ali no chão Quando você Afasta as folhas Tem uma terra preta Aquela terra preta Ali Foram as próprias folhas Que se decomporam Que viraram pó Que foram Se estraçalhando Foram misturando Com a chuva Com a água E ali Aquela terra Aquela camada Ali de mais ou menos Dois dedos Que é a terra preta É uma terra vegetal Feita com restos É Feita naturalmente Né? Pela decomposição Da própria natureza Né? Das folhas Dos galhos Tá certo? E ali Fica a terra vegetal Por cima Tem as folhas Embaixo das folhas Tem a terra vegetal Tá certo? E a terra vegetal Você pode comprar Você consegue comprar Em vários gardens Em lojas Tá? Você pode comprar A terra vegetal A terra vegetal É um dos componentes Tá? Que geralmente Eu uso Pra fazer meu substrato Mas eu uso Também areia grossa Né? A gente vai falar aqui Sobre vários tipos De substrato Tá bom? Vários tipos De substrato Aqui temos a terra Né? Aqui nós temos Outro elemento Que eu vou falar Pra vocês Eu acabei de falar Sobre a terra vegetal E que antes Da terra vegetal Existem aquelas folhinhas Né? Essas aqui são folhinhas Né? De uma árvore Né? De uma árvore Tem uns pedacinhos De galho Né? Que a gente tritura De uma árvore Chamada catanduva Tá? Não se preocupem Não se preocupem Eu sei que tem gente Pensando aí Ah, mas eu não tenho Isso daqui Ah, mas eu não sei Calma, pessoal Eu vou dar dicas Para todas as regiões Do país De substratos Maravilhosos Tá? Maravilhosos Essa aqui É a catanduva E tenho também aqui A Bagana Tá? Que é a bagana? Essa palha aqui Que nada mais É do que a palha Da carnaúba Triturada Tá? Palha da carnaúba Triturada Ó Palha da carnaúba Triturada Né? Já um pouco Decomposta Né? E triturada A palha da carnaúba Ou qualquer tipo De palha Ela não pode ir verde Tá? Porque se ela for verde Ela vai passar por um processo De decomposição Dentro do Dentro do substrato E vai esquentar O substrato E vai matar Vai secar As raízes E vai matar Sua planta Tá certo? Então tudo que é Orgânico Assim Isso aqui é uma coisa Orgânica Né? Que tem compostos Orgânicos Então tudo que é isso Não pode ir Sem antes Decompor Fora do substrato Então aqui É decomposto fora E aí depois que ela tá Assim sequinha Decomposta Né? Aí a gente usa No substrato Tá bom? Então a gente vai Misturar tudo aqui Tá? Vai misturar tudo aqui Aí vamos Vamos fazer assim Vou explicar pra vocês Como é que eu quero fazer Eu vou fazer o replantio De a planta Tá? Vou replantar a planta E aí depois que eu replantar A gente vai Perguntar aqui Geralmente Qual é o material Que vocês têm Que vocês usam Ou que vocês sabem Que existe por aí Legal Eu vou dizer Uma lista de materiais Que vocês podem utilizar No seu substrato Tá bom? E aí Depois que eu disser Essa lista de material Que vocês podem utilizar No seu substrato Vocês vão colocar aqui no chat Qual o material que existe Aí na região de vocês Que é fácil De vocês encontrarem Tá bom? Aí a Regina Deu uma boa Viu? Regina Nicolai Bora dar o like Pessoal Vocês ainda não Acredito que vocês Ainda não deixaram Um likezinho Clica aí Não custa nada Deixa o like aí Galera Que ajuda muito A gente aqui Tá bom? Vamos que vamos Então a gente tem aqui A bagana Temos aqui A terra Vou derramar aqui E temos aqui A folha São folhas secas Né? A folha de catum Vamos fazer uma misturinha aqui Tá bom? É isso aí A Ana Andrade dizendo A melhor terapia É as RDS Né? É isso mesmo Então aqui a gente mistura Né? Fazendo a live aqui Fazendo ao vivo Com vocês Junto com vocês O nosso substrato Hein? E a gente vai misturando aqui Ó E vai ficar bem legal O substrato Hein? Bem legal Só que tem algumas dicas Tá? Pra um substrato desse Que leva muito composto orgânico Vocês viram que tem palha Vocês viram que tem folha Né? Esse substrato aqui Pessoal Ele precisa ser trocado Pelo menos de seis em seis meses Tá? Se você Vai plantar uma planta Muito grande Muito grande E você colocar Só esse material aqui E se você passar mais de um ano Pra trocar Vai dar problema Tá? Vai dar problema Então Tem que trocar o substrato Por que, Leudo? Porque Esse substrato aqui É um substrato Que vai se decompor Né? Que vai virar Tudo vai virar terra vegetal Vai compactar Com o tempo Tá? Vai compactar Agora vamos aqui Colocar no nosso Vaso Tá? Vamos colocar aqui No nosso vaso Eita Que eu sujei a mesa toda agora Mas tudo bem Depois eu limpo É? Vamos Vamos plantar aqui Aí eu Pego o meu enxerto Ou minha plantinha Ou minha mudinha Coloco assim no meio E eu vou completando aqui Com o substrato Tá? Vamos pra cá Aí eu vou completando aqui Com o substrato Colocando aqui E vai sujando um pouquinho Mais a mesa Depois eu limpo tudo Ah, meu Deus Ainda bem Será que minha mulher Tá assistindo essa live? Se a minha mulher Assistir essa live Ah, ela vai Já limpou a mesa? Primeira coisa Que ela vai dizer Então é isso Né? Ó Prontinho Tá? Aqui eu posso botar As pedrinhas em cima? Pode Tá? Posso botar As pedrinhas em cima? Pode Tá? Porque aí fica Bonitinho As pedrinhas branquinhas Tá? E aí fica Lindo Nesse substrato Aqui É o mesinho Que eu usei Olha que coisa linda Né? Uma planta dessa Deitadinha assim Estilosa Estilo bonsai Né? Linda E aí esse substrato Pessoal Vamos falar mais um pouquinho Aqui sobre substrato Tá? Por quê? Porque esse substrato Como ele leva folha Ele leva Deixa eu dar uma limpadinha Lá daqui Porque o negócio Caiu muita terra aqui Jogar aqui tudo no chão Depois eu varro o chão Né? Esse substrato Aqui pessoal Como ele tem muito Material orgânico Tá? Ele Eu já falei aqui Né? A gente tem que trocar ele Né? Tem que trocar ele Pelo menos De seis meses Se ele passar mais de um ano Ele vai começar a dar problema Todo substrato Ele começa a compactar Aos poucos Esse substrato Ele é muito drenante A gente coloca água E a água já desce Só que Com o passar do tempo A água não vai descendo mais Tão facilmente Entendeu? Por quê? Porque a palha que era inteira Já se esbagaçou E aí compactou Ficou, né? Mais espremido E aí A gente vai ter que trocar Esse substrato Tá bom? Então materiais Que não precisa trocar Com tanta frequência Material que quase Não se acaba Carvão triturado Pessoal É ótimo 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 Tá? Eu vou dizer a relação Aqui de De coisas Que você pode colocar No seu substrato Tá bom? No seu substrato E aí Depois que você colocar Depois que eu falar Essas coisas aqui Você vai colocar aqui Tá? O que é que tem Por exemplo A Maria Luísa Ela disse que tem carvão Terra vegetal Palha de arroz carbonizada Perlita E humus de minhoca Desses aí Maria Luísa Eu só tiraria O humus de minhoca Por quê? Se você molhar O humus de minhoca puro Você vai ver que Ela se transforma Numa lama Tá? O humus de minhoca É um retentor De água Ele retém muita água Fica encharcado Por muito tempo Então Nos meus substratos Eu não uso Humus de minhoca Talvez Eu use Humus de minhoca Somente pra mudinha Que tá no copinho Porque a mudinha ali Em dois meses Eu vou ter que tirar ela E vou botar em outro lugar E a mudinha Ela precisa que seja Que o substrato Esteja úmido Por mais tempo E aí sim Num substrato Pra germinação Eu posso utilizar Humus de minhoca Mas numa planta grande Não utilize Humus de minhoca Tá bom? Tenho serra pinheiral Mas sinto que Não é um substrato Poroso O que devo fazer? Erineu Você é bem Você é Você é bem, né? Olha só Você pode utilizar A moinha de carvão Tá? Que é o que? Carvão triturado Tá? O carvão triturado Deve deixar uns pedacinhos Do tamanho Num caroço de feijão Fica legal Sabe? Você deixa os caros Os pedacos de carvão Do tamanho Num caroço de feijão Quebra bem quebradinho E você mistura Você pode misturar Com areia grossa Que é uma coisa Que todo mundo consegue Né? Vai num material De construção E compra areia grossa Quem mora Próximo a rio Né? É muito bom Areia de rio Aquelas areias Bem grossas Ali é ótimo Ótimo Tá? Que você pode Estar utilizando E você pode Estar comprando Também Substratos Prontos Né? Mas vamos lá Vamos imaginar O que a gente Está fazendo Nosso substrato Tá? Porque a gente Está aprendendo Aqui Então Eu quero que você Diga aí O que é que você Anda usando No seu substrato Ó Carvão triturado Areia grossa De construção Areia grossa De rio É Palha de arroz Carbonizada É muito bom Também Tá? E aí Sobre as palhas Por exemplo Eu utilizo Essa palha Que é a palha Da carnaúba Né? Triturada De composta E triturada É bom Mas É Ó O rapaz Está falando aqui Que ele usou O miolo Do tronco De um coqueiro Misturando substrato Será que Fiz certo? O coqueiro Ele tem Uma coisa Chamada Tanino E o tanino Está nas folhas Está na fibra Está na Está na Na planta inteira Tá? O tanino Ele é um Pouco tóxico Ele não é muito tóxico Mas ele é um pouco tóxico Pode ser Que a sua planta Quando você coloca Algum elemento Do coco Ou A fibra do coco Ou A Ou o miolo Do coqueiro Né? Ou a palha do coco Seca e triturada Pode ser Que a sua planta Tenha alguma Intoxicação Uma fitointoxicação Está certo? Por isso que eu evito Um pouco Utilizar o coco Tá? Tem gente que utiliza O miolo Das Das Palmeiras Né? E aí A palmeira sim Já é melhor Você pegar A palha da palmeira Seca e triturada Né? É muito bom Né? E aí Só que Você tem que ver Que a palha da palmeira Seca e triturada É ótimo Ela é Drenante Mas O miolo Já não é tão Drenante Ele vai ter Um retentor Tem que haver Um equilíbrio Tá? Tem que haver Um equilíbrio Se você está Num lugar Que chove Muito Ou então Está no inverno O seu substrato É para estar Muito drenante Tá? Muito drenante Outra coisa Que eu quero Falar aqui Para vocês Pessoal Outra coisa Que eu quero Falar aqui Para vocês É o seguinte Você tem que Deixar um padrão No seu substrato Sabe por quê? Porque existe Muito isso Você tem Uma planta Que é feita De um substrato Aí tem outra Planta Que já é Outro substrato Tem outra Planta Que já é Outro substrato E na hora De regar Você vai regar Tudo igual Você bota Água ali O tanto de água Tudo igual Né? Ó A massa de Silveira Tá dizendo que Usa um pouco De Carolina Show Carolina só é show Já é um substrato Pronto Né? Para aquela galera Que está chegando agora Né? Carolina só é um substrato Que se compra pronto Terra nova Também é um substrato Muito bom Né? Ouro negro Tem várias marcas A Nauva Né? Tá perguntando Posso colocar Palha de coqueiro? É isso que eu tô falando A palha de coqueiro Ela traz uma Uma coisa Chamada tanino Uma substância Chamada tanino E o tanino Ele é um pouco Tóxico para as plantas Pode ser Que quando você Triture a palha do coco E coloque no seu substrato Ela gere Uma intoxicação Na sua planta Por isso que eu evito Palha de coqueiro Tá certo? Mas o pessoal do sul Do sul não O pessoal do norte Pode utilizar Palha do açaí Né? Que é uma palmeira Né? O açaí é uma palmeira Então outros tipos de palmeiras Do coco babassu Vários palmeiras Que existem Você pode estar Utilizando essa palha Né? Na formulação Do seu substrato É Aí o pessoal do sul Né? O pessoal do sul Tem muito Tem muito É Arroz Né? Casca de arroz Carbonizado É ótimo É ótimo Ó Palha de arroz Carbonizado Com areia de rio Dá certo É ótimo César César Bezerra Aí tá dizendo Palha de arroz Carbonizado Misturado Com areia de rio Show esse substrato Show Tá? E aí se você quiser Você coloca também Um pouquinho De terra vegetal Mas pouco Né? Só porque A palha De arroz Carbonizado Junto com areia de rio Vai deixar o teu substrato Bem drenante Né? Bem drenante Então tudo isso aí É o que a gente Precisa entender Sobre substrato Que é drenante Ou é retentor Tá? Então Esse equilíbrio Né? De drenante Retentor Junto com o que? Vaso Substrato E rega Esses três Tem que estar alinhado Pessoal Vaso Substrato E rega São três coisas Que tem que estar alinhado Tá bom? Boa noite Leandro O que você acha Do substrato Da casca de cupim Né? Casa de cupim Pessoal Eu já fiz Tá? Ele é Muito drenante Só que Com o passar do tempo E não demora A casca do cupim Ele se transforma Num barro Porque se você não sabe O cupim Ele tira um barro Uma terra Pra fazer aquilo ali E fica bem seco Bem duro E quando você quebra Todinho Mistura no seu substrato Fica muito bom Só que você precisa Trocar o seu substrato logo Porque senão Ele vai transformar Num barro E vai ficar O contrário Vai virar Um substrato Altamente retentor E vai compactar O seu substrato Tá certo? Ivone Ivonete Ivonete Oliveira Eu uso terra orgânica Substrato Isopor triturado Carvão Sempre misturo Torta de mamona E farinha de osso No substrato Tá certo? Alda A torta de mamona Você tem que colocar Bem pouquinho Porque ela tem muito nitrogênio E pode estiolar Suas plantas E farinha de osso É muito bom Muito bom Farinha de osso É rica em cálcio Rica em fósforo Que vai dar Vai favorecer A floração Das suas plantas Tá certo? Agora Terra orgânica Com carvão É legal? É Mas tem que ter mais carvão Porque se tiver mais terra Vai ficar Retentou Se tiver mais carvão Vai ficar drenante Certo? Casca de café Seca E triturada Não pode Se ela tiver Casca de café Crua No meio Daquelas cascas Aí ela vai Apodrecer Dentro do substrato Ela tem que ser seca E triturada Tá bom? Vamos que vamos Agora eu quero ver Quem é que tá ligado Aqui Quem é que tá me acompanhando Aqui Vai colocar aqui Mais uma vez no chat Coloca aí Eu quero aprender Muito mais Eu quero aprender Muito mais Coloca no chat aí Galera Escreve aí Eu quero aprender Muito mais Vamos responder mais Uma pergunta aqui Vermiculita Vermiculita é ótimo Tá? É ótimo Vermiculita Ele absorve a umidade E vai liberando aos poucos Então é legal Vermiculita Mas não em grande quantidade Tá? Colocar assim Os 20% Vermiculita Tá bom? Qual o tipo de pedra Para usar Para colocar no fundo do vaso Tá, Silene Eu não utilizo pedra No fundo do vaso Sabe por quê? Porque quando a gente Utiliza pedra No fundo do vaso Às vezes As raízes da nossa planta Se engancham nas pedras Tá? Se for pra usar Utilize aquelas pedras De rio Que são redondas Porque muitas vezes Aquelas pedras Ferem as raízes Tá? Ferem as raízes Da nossa roda do deserto E aí depois que tá ferida Aí Entra fungo E acaba dando podridão Sabe? Tem esse problema Eu nunca uso Porque os vasos que eu uso São bem furados A gente precisa Furar bastante o vaso Olha aí A galera tá ligada Alex Sabadinho Eu quero aprender muito mais Giovana Vieira Portela Eu quero aprender muito mais Francisca Marina Eu quero aprender muito mais É isso aí galera Raimunda Barbosa Eu quero aprender muito mais Leila Abreu Eu quero aprender muito mais É isso aí Eloísa Moraes Eu quero aprender muito mais Conceição Jesus Eu quero aprender muito mais É isso aí galera Newton de Paula Eu quero aprender muito mais Maria da Conceição Eu quero aprender muito mais A galera tá ligada aqui Leonardo Maciel Eu quero aprender muito mais É isso aí galera Agora a gente vai Ver né Como que a gente vai escolher A rosa do deserto Né Por exemplo Vamos agora para um Outro conteúdo Tá Muito conteúdo hoje Aqui para vocês Tá Gratuito Gratuito Feito com muito amor Muito carinho Para vocês Tá Eu tenho prazer galera Eu acho que eu tenho Assim o dom Né De ensinar Sabe por quê Porque basta isso Você ensinar Com muito prazer Com muita alegria E a minha alegria Quando eu vejo a pessoa Aprendendo Sabe É muito bom isso É muito bom Muitas pessoas Chegam pra mim E dizem assim É Leudo Eu Já tô ganhando dinheiro Com rosa do deserto Eu Puxa vida Que alegria minha Sabe E tem gente que não Tem gente que é egoísta Que já ficaria com ciúme Porque a pessoa Já tá vendendo planta E eu tô vendendo planta E você não é concorrente Você É Uma pessoa Que Que Está ali ganhando Também Então a gente tem que acreditar No mundo de abundância Onde todos podem ganhar Todos podem aprender E quanto mais você ajuda Mais você é ajudado E quanto mais você busca conhecimento Mais você não perde as suas plantas Então você tem que investir em conhecimento Então cola aqui no canal comigo Tá Cola aqui no canal Vocês aí que estão dizendo Eu quero aprender muito mais Quero aprender muito mais Cola aqui comigo Que vocês não vão se arrepender Tá O que eu ensino aqui É o que eu ensino Em todos os meus cursos Quando eu viajo Próximo mês Eu estarei No Mato Grosso Mato Grosso do Sul Campo Grande E aí eu vou estar lá Dando um curso Então o que eu ensino aqui Pra vocês Eu ensino lá também Então pessoal Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Pra vocês não perderem Nenhum conteúdo Tá bom Não perca nenhum conteúdo Então vamos lá Um ambiente perfeito Para o cultivo Então como escolher Uma boa rosa do deserto Quando a gente vai comprar Uma rosa do deserto Pessoal Geralmente ela vem plantada Aí não dá pra ver as raízes Mas se você puder desplantar Você já desplanta E olha as raízes Se tiver as pontinhas pretinhas A primeira coisa a fazer É cortar as pontinhas pretinhas Corta Corta Bota um pinguinho de cola Pra não entrar mais fungos Tá O ideal seria Colocar num fungicida Fazer todo um tratamento Com a planta Mas Não precisa As folhas Você precisa observar Se as folhas São saudáveis Tá Se as folhas São saudáveis Muitas vezes Você tá Comprando gato Por leve Você leva uma planta Cheia de ácaro Pra sua casa Meu Deus Já aconteceu isso comigo Né Logo no começo Quando eu não tinha Conhecimento Né Eu comprei planta E a planta Veio lotada De ácaro Escreve aqui Se isso já Já aconteceu com você Né Veio lotada De ácaro Só que eu não conhecia Né Diz Poxa Essa folha Tá Um pouco feinha Né Tá um pouco feinha Mas aí Trouxe pra casa Passou pra todas as plantas Passou pra todas as plantas Por isso que é tão importante O conhecimento Viu pessoal Naquela época Eu me desesperei Né Comecei a passar Um monte de coisa Passava Tudo Que eu via na internet Eu passava Né E nada dava certo Até que eu fiz um curso E eu aprendi Fiz um curso E eu comecei a estudar Sobre o ácaro Né Então eu aprendi Que o ácaro Ele se reproduz De três em três dias Imagina aí Se eu passava um produto De sete em sete dias Nunca ia resolver Depois de três dias O ácaro já tinha Filho Já colocava ovos E aí quando eu passava Matava aquele Depois de três dias Já nascia mais ácaros E tava ficando Infestado E outra coisa Que eu descobri Dos ácaros É que quando a gente Passa um produto E ele não morre Ele adquire uma resistência Aquele produto Aí imagina aí Eu tá passando um produto Que o ácaro era resistente O ácaro tava rindo Tava tomando banho Lá com Com o produto Que eu tava passando Então Não adianta A gente querer resolver Uma coisa Sem conhecimento Querendo fazer na doida Querendo fazer De qualquer jeito A gente precisa Saber fazer Pra que a gente Não perca Nossas plantinhas Né Nossas amadas Vamos pra cá Então Caldex A gente tem que Dar uma apertadinha Existem Olha lá O Dissé disse Que aconteceu com ela A Antônia Núbia Também aconteceu com ela Acontece galera Acontece mais Olha que planta linda Parece que tá com as perninhas Cruzadas Muito linda É um arado Com aqui pessoal Vamos aqui Existe uma diferença Entre caldex Doente Com podridão Existe Um caldex Desidratado Desidratado Essa diferença Ela é muito clara Porque Existe dois tipos De podridão A podridão negra E a podridão mole A podridão mole Quando você aperta Ela Entra o seu dedo Dentro da planta Ela tá ali já Toda contaminada E quando você E quando Você é muito engraçado E quando você Aperta Numa planta Que tá desidratada Ela está Borrachuda Apenas Deixa eu ver Se tem um ano Desidratado Aqui Eu fiz Umas compras Pessoal Eu fiz Umas compras Aqui De umas plantinhas Aí eu quero Mostrar pra vocês Aqui Ó Isso aqui Tá desidratado Tá A gente aperta E ela tá Murcha Mas isso aqui É o que Ela tá desidratada Por causa Que ela passou Um tempo Viajando Ela viajou Pegou a estrada Viajou E aí É normal Ela tá desidratada Ela tá um pouquinho Murcha É diferente De uma planta Que tá De uma planta Que tá Doente Tá pessoal A planta que tá doente Se for podridão negra A gente vê logo As manchas negras Se for podridão mole Quando você aperta Então existe duas Maneiras Se tá só Borrachudo Aí é É só Desidratação Aí você tem que fazer o que Talvez a sua planta Não esteja absorvendo Os nutrientes Talvez a sua planta Não esteja absorvendo A própria água Por quê É Por quê Porque As raízes Da sua planta Talvez Já tenham sido Queimadas Por exemplo Você coloca adubo demais Aquilo ali Aquele adubo São sais Galera Tem sódio ali Se você colocar Adubo demais Vai ressecar As raízes Ela não vai conseguir Se alimentar Aí ela começa A murchar Ela fica o que Desidratada Por quê Ela não consegue Beber água Ela não consegue Beber água Tá E aí Por ela não conseguir Beber água Ela vai murchando Tá certo Essa é a diferença Olha aí Hoje perdi uma Com podridão mole Deixa eu explicar Pra vocês O que é Por que acontece A podridão mole Quando existem Muito material orgânico No nosso substrato Tá Como por exemplo Esse substrato Que eu fiz aqui Ele tem que secar Completamente Foi o que eu falei Se a gente rega E no outro dia Não tá seco E a gente rega de novo No outro dia Não tá seco Essa umidade constante Vai criar fungos Microorganismos E dentro desses fungos Existem os fungos bons E os fungos ruins Aí pode dar O azar Do fungo ruim Achar a raizinha Da sua planta Que é o fungo Né Da Ervinia katorova Né Que é a Fungo da podridão mole Que é uma das piores Que mata logo a planta Né E aí O fungo da podridão Negra Né Aí pode acontecer Também o que De aparecer A A coxonilha de raiz Né Que já é outro problema Então pessoal É É complicado Tudo isso por causa de que Porque você usou Um substrato Que é retentor E você agou demais Muita água Então A água A umidade Constante Vai fazendo com que Você tenha Ali A proliferação Dos fungos Tá Dos fungos Então Você rega Pode regar à vontade Até sair água por cima Por baixo Rega Pronto Massa Não tem problema Só que a planta Precisa Secar Aí você vai Esperar ela secar Se A sua planta Demora dois dias Para secar Você só vai aguar Depois de dois dias Ou três Tá Ela pode passar um dia Com substrato Bem seco Que não tem problema Só que tem gente Que tem um problema Muito grande De ansiedade Né Ansiedade Aí Rega as plantas Aí no outro dia A planta ainda não tá seca Aí você rega de novo Aí a planta ainda não tá bem seca Aí você rega de novo E outro problema Às vezes você pega aqui a planta Coloca aqui o dedo Aí tá bem sequinho Só que você enfiar mais Né Lá embaixo Tá úmido Então você tem que Regar Pra ficar Bem molhado Só que depois Você tem que esperar O substrato secar Bem Então às vezes Aqui Eu rego bastante E passo três Quatro dias sem regar Sem problema E aí Depois de três Quatro dias sem regar Eu vou lá e rego de novo Então no inverno Por exemplo No inverno pessoal Não pode regar Deixa lá uma planta Essas plantas aqui Que eu mostrei pra vocês Essa aqui que eu plantei Ela passou Dezessete dias Nos correios Dentro de uma caixa Dezessete dias E não morreu Então uma planta Que tá dentro do substrato Ela passa tranquilamente Quinze dias Né Lógico Ela vai tá no sol Se ela tá no sol E tá muito seco Você vai perceber Se ela tá começando A ficar desidratada Né Giovana Vieira Portela Eu não aconselho Você molhar todos os dias Só se o seu substrato For muito Muito drenante Aqueles que você rega E a água já cai E passa duas horinhas Ela já tá seca Aí sim Você pode regar todo dia Entendeu Tá associado A rega Ao substrato Pessoal O substrato Tem que ser Drenante Porque se ele for Retentor Você tem que demorar Mais tempo pra regar Entendeu Só essa dica aí Pessoal É o ideal Pra muitas pessoas Não Fazer com que Suas plantinhas Apodreçam Porque é muito triste Você perder Uma plantinha Né Ó Anitta de Paula Se uma planta Se uma planta De podridão Eu posso aproveitar O substrato Para outra planta Não Porque O que passou Pra sua planta Tava no substrato São micro-organismos São fungos Que estavam no substrato Que se formaram Devido a umidade Do substrato E acabou passando Pra raiz da sua planta Se você utiliza Se você utiliza o mesmo substrato Em outra planta Vai dar problema A não ser que você Regue com fungicida Aí sim Você pode Né Reutilizar o substrato Tá bom Então é isso Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos para Outro conteúdo Porque o que Vocês vão aprender Muito mais Muito mais Então escreve aqui Galera Escreve aí Escreve aí Eu quero aprender Muito mais Se tiver aí Uns 10 comentários Por exemplo A gente continua aqui Ensinando muito mais Conhecimento nunca é demais É isso aí Ana Grande abraço Ana Andrade Vamos lá galera Escreve aí A Maria Andrade Quero aprender muito mais Vamos contando Um 10 10 comentários Eu quero aprender Muito mais Coloca aí Escreve aí galera Márcia Silveira Eu quero aprender Muito mais 2 Vamos 10 10 10 César Bezerra Eu quero aprender Muito mais 3 Vamos lá pessoal Escreve aí Gilberto Andrade Gilbenia Andrade Quero aprender Muito mais É isso aí Gilbenia Grande abraço José Cândido Miguel Quero aprender Muito mais 5 Vamos lá Vamos lá Leila Abreu Quero aprender Muito mais É isso aí galera Energia positiva Adoro essas aulas Muitos conhecimentos E é isso Aida Forte Eu quero aprender Muito mais Escreve aí no chat Escreve aí no chat Josefa Maria Eu quero aprender Muito mais É isso aí Maria Vila Eu quero aprender Muito mais Maria Vila Eu acho que Não é aqui do Brasil Eu quero aprender Muito mais Claudio Emi Souza Eu quero aprender Muito mais Ruth Potom Eu quero aprender Muito mais E vamos Vamos para conhecimento Porque conhecimento É o que vai levar As nossas rosas do deserto Para outro nível Vamos para outro nível Galera Outro nível De cultivo De rosas do deserto Porque muita gente Cultiva de qualquer jeito Aí perde a planta Aí chora E aí Aquele chororô E aí vem para mim No meu whatsapp Leudo Olha só Minhas plantas Tudo podre Eu disse Você precisa Assistir os vídeos Você precisa aprender Muito mais Para que você não perca Porque é muito triste Perder Eu pelo menos Meu Deus do céu Quem foi aí Que já perdeu A planta Que chorou Uma pessoa Escreveu hoje Aqui Não foi no chat E chorou É pessoal É cruel Porque às vezes Você passa Cinco anos Eu perdi uma planta De cinco anos Imagina aí Cinco anos Você cultivando a planta Pega amor Pega carinho É igual um pet As rosas do deserto São como É uma planta pet Tá Conversando com um amigo meu Ele disse Eu sabia que a rosas do deserto É uma planta pet É uma planta pet Porque você cuida Você faz poda de raiz É como se fosse cortando É como se fosse tosar Um cachorrinho Você poda As raízes Você faz limpeza de raiz Você faz Poda de galho Né E aí Você Cuida Como se fosse um pet É muito amor envolvido Não é não galera É muito amor envolvido Então é isso Vamos lá É Vocês vão enviar Suas dúvidas aí Tá Já já vou Responder Todas as dúvidas Aqui de vocês Tá bom Já passamos mais de uma hora de live Mas eu tenho certeza Que vocês querem aprender muito mais Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que vocês querem ir pra outro nível Eu quero que vocês não se preocupem mais Né Com coisas básicas Que vocês Se preocupem com coisas mais elaboradas Que vocês aprendam De uma forma que essas coisas Minhas básicas Vocês não se preocupem mais Tá bom E pra isso que tá aqui nessa aula E pra isso que vocês Vão aprender muito mais Porque eu tenho certeza Que todos vocês Querem ir pra outro nível Né Escreve aqui no chat Quero ir pra outro nível de cultivo Outro nível Um nível acima Né Aqui Tem um nível Né Aquele nível Senso comum Todo mundo É Planta De qualquer jeito É um nível Senso comum Né E aí tem um nível acima Que é o nível de conhecimento É o nível de informação Nesse sentido É que você vai pra outro nível Entendeu Ó a Ruth Dizendo que chorou Né Porque perdeu planta É isso mesmo Mas o que eu quero Eu tô aqui Pra fazer com que vocês Não percam mais plantas Pessoal Não percam Porque eu sei Eu vivi isso Né Eu vivi isso Na minha história Né Ó a Lorena Almeida Fala uma carecida Bom O Hortus Hortus É uma carecida Muito bom Tá bom O Hortus É Abamex Oberon Omite Tem vários Bom Aí a Anitta de Paula escreveu Eu quero ir pra outro nível Escreve aí galera Eu quero ir pra outro nível Né Aí eu quero aprender muito mais A Sônia Balbino Todos vocês aqui Vamos junto comigo Pega aqui na minha mão E vamos pra outro nível Outro nível de cultivo Nessas coisas lindas Olha só Olha só Pessoal É muito lindeza Né Não E aqui ó Ela tá Plantada Estilo bonsai Num substrato bom Num vaso bom Aqui é uma planta Que se desenvolve lindamente Ela é bem novinha Ela é pequenininha E já tá ó Florindo Né Já tá florindo Aí sim ó Tá aí ó Eliana França Eu quero ir pra outro nível Valeu galera Eva Martins Eu quero ir pra outro nível É isso aí galera É isso aí Vamos aprender Vamos estudar Vamos pra outro nível Vamos sair dessas coisas básicas Né Que aqui é o básico Mas depois daqui Existem outro nível Existe um outro nível Né De conhecimento Né E você aprender sobre Sobre várias coisas Da rosas do deserto Sobre pH da água Sobre poda radical Sobre vários tipos de enxerto Sobre uma coisa mais elaborada Vamos pro outro nível Essa aula aqui É pra que vocês todos Né Tenham esse conhecimento E vamos pra outro nível Vamos que vamos Vamos que vamos Galera Agora a gente vai Falar sobre Como combater pragas Né Como combater pragas Em rosas do deserto Né Vamos começar Por uma coisa Bem básica Pra galera Que tá começando Porque as pessoas Confundem Né Confundem Fungo Inseto Acaro O que mais Nematóide As pessoas confundem As doenças Aí acha que Usando o acaricida Ela vai resolver O problema do inseto Ou então Usando o inseticida Vai resolver O problema do acaro Ou então Usando Um fungicida Vai resolver O problema do inseto Ou então Usando um acaricida Vai resolver O problema do fungo Não pessoal Fungo Fungicida Acaro Acaricida E Fungo Fungicida Acaro Acaricida E Inseto Inseticida Puxa É muita coisa Meu Deus do céu Calma galera Calma Porque assim Se você Tem uma produção De rosa deserto Ou é o colecionador Ou então se você tem Pelo menos uma plantinha Uma plantinha só Uma plantinha Mas se você Cuida dela E faz uma boa adubação E tem um bom substrato Tem um Um bom ambiente Para a sua rosa deserto Tá Tem um bom ambiente Para a sua rosa deserto É muito difícil Ter pragas Tá Pronto Beleza Mas aí apareceu O diabo das pragas Apareceu Leandro Eu faço tudo certinho Meu Deus Apareceu O diabo do Acaro Pronto Aí a gente vai resolver Da melhor maneira possível Tá Da melhor maneira possível Aí as vezes A pessoa não tem o conhecimento E As plantas ficam horríveis Feias mesmo Feias mesmo Né E Vamos começar pelo Acaro Tá Porque a Sônia Balbino Já tá dizendo aí Os Acaros tem sido muito Nas Pronto Pessoal Como eu falei aqui já Nessa live O Acaro A reprodução Né Do desgraçado A reprodução do Acaro É de 3 em 3 dias Tá Então Imagina aí Ele tem um Bota um ovo Daqui a 3 dias Já tá nascendo outro Acaro Aí aquele Acaro Fica aí adulto Em 3 dias Depois de 3 dias Ele ia tá botando ovo Então Pessoal Em 10 dias O Acaro Já é avô É verdade O Acaro Ele se reproduz Muito rápido E se a gente Não tiver Uma assertividade Fazer a coisa certa Agir de maneira certa Com o nosso conhecimento Que a gente adquiriu Com o Leandro Júnior Aí a gente vai acabar Perdendo nossas plantinhas E como eu já falei Mil vezes aqui É triste perder as plantas É triste Então A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o que? A gente vai Utilizar Acaricidas Tá Acaricidas É De 3 em 3 dias Tá Aí a Clédia tá dizendo aí Eu quero ir pra outro nível Vamos juntos Vamos juntos pra outro nível Pessoal De 3 em 3 dias De 3 em 3 dias Vocês vão utilizar Um acaricida Tá Anota aí O nome dos acaricidas Eu falei Pra vocês pegarem O caderno e a caneta Eu falei Quem não tá caderno e a caneta Não tem problema Galera Vocês voltam a live E assistem de novo Tá certo? E a live vai ficar aqui pra vocês De presente Pra vocês Tá? Eu tinha até falado Que não ia ficar Mas eu percebeu Que não Eu tenho que deixar Essa live aqui Pra ajudar O máximo de pessoas Que eu conseguir Tá? Máximo de pessoas Porque pessoal Ó Deus É muito grande Quanto mais você ajuda Mais você é ajudado E eu sinto que a minha vida Tem melhorado Sabe? Quanto mais eu ajudo a galera Mais eu vou Mais Mais eu sou ajudado Mais a vida melhora E a gente fazendo com amor Com verdade É muito bom Anota aí Pegou o caderno? Eu tava falando isso Só pra dar tempo Que tu pegar o caderno Anota aí Ó Acaricidas bons Né? Agora é sério Acaricidas bons Você vai ter o Omite Omite Você vai ter o Oberon Oberon Você vai ter o Hortos Hortos Tá? Você vai ter O Abamex Tá? Que é a base De Abamequina Abamex Você vai ter O que mais? Você vai ter Eu falei Cinco Já, né? Cinco Batente Batente Seis Seis Acaricidas aí Pra vocês procurarem No mercado Leudo Pelo amor de Deus Eu não consigo comprar Na minha região Precisa de receita É muito difícil É muito caro Pessoal Essa é a maneira Correta, né? E aí Como é que você vai utilizar? Já já Eu vou dar alternativas Pra vocês Pra vocês Se vocês não conseguirem De jeito nenhum Comprar esses Tá? Eu dei seis opções Se você não conseguir Comprar esses Aí você vai comprar Outros que eu vou dizer Já já Calma aí Eu quero ensinar agora A quantidade Certa Pra que vocês Não coloquem demais Porque se você Colocar produtos Químicos demais Na sua planta Vai intoxicar Vai matar É pior E se você Colocar de menos Não vai fazer o efeito Então a gente Precisa aqui Do conhecimento Certo Tá? 2 ml Leudo Mas como é que eu vou Medir 2 ml Pelo amor de Deus Pessoal Vai na farmácia E compra uma seringa De 10 ml Aí você Vai lá 1, 2 Pronto 2 ml Pra 1 litro de água Se sua bomba É aquela de costa E tem 20 litros Que você usa Em muitas plantas Aí você vai colocar Quantos em 20 litros? Se cada litro é 2 Aí você vai colocar 40 ml Na bomba de 20 litros Se sua bombinha É aquela de mão Que você aperta aqui E ela é 1 litro Você vai colocar 2 ml Se ela é 2 litros Você vai colocar 4 ml Cada litro 2 ml do produto Tá? Do acaricida Formas De aplicar Formas de aplicar Porque eu vejo Muita gente Dizendo Ah Leudo Eu faço Fiz de 3 em 3 dias E não deu resultado Essa parte tem alguma coisa errada Vamos lá Eu queria estar lá Mas às vezes Eu respondendo aqui no WhatsApp Eu não consigo saber Como é que é Que é O cuidado que a pessoa tem Então Tem alguma coisa errada Forma de aplicar Você vai aplicar Embaixo das folhas Tá? Em cima das folhas No galho No galho No substrato No vaso Ao redor do vaso Se tiver plantas por perto Aplica Também Em outras plantas Por exemplo Aqui eu tenho Um É Uma renda Portuguesa Eu tenho ali Um pé De laranja Laranjinha Eu tenho ali Um pé de abuticaba Eu tenho ali Um coqueiro lá na frente São plantas Que atraem também Pra águas Então Se você está colocando aqui Só na sua roda do deserto E tem uma planta do lado Ou então Uma planta lá no vizinho Que está doente Aí é complicado Porque você vai aplicar Vai passar um tempo Sem Mas daqui a um tempo Vai voltar Os ácaras Então Se você tem um vizinho aí Você chega no vizinho Vizinho Deixa eu cuidar da tua planta Ela está doente Vai lá E aplica o acaricida também Pessoal Tem que aplicar em tudo É uma dedetização Certo Pulveriza tudo De três em três dias Dia um Faz a pulverização Aplicação Dois e três Não faz No dia quatro Faz Cinco e seis Não faz No dia sete Faz Oito e nove Não faz No dia dez Faz Entendeu Dessa forma Não tem como Você não combater Pessoal Do jeito que eu estou falando aqui Não tem como você não combater Se você não está combatendo É porque você não está fazendo Desse jeito Tá Não está fazendo com os produtos Certos Leandro Cadê a alternativa Né Alternativa Dos produtos Pronto A Francisca ainda está dizendo Que sobe a pressão Ela chora Passa o dia triste Né Então a gente precisa de que Francisca Marina Só de conhecimento Né Só isso que precisa Pessoal Você com conhecimento Você tem tudo Tá Eu disse Dizendo aí Eurídice Eurídice Nune Dizendo Eu quero ir para outro nível É isso que a gente está falando aqui E ir para outro nível De conhecimento Da gente conhecer Saber quais são os acaricidas Certo Aplicar da maneira certinha E aí pronto Você Respira tranquilo Vê lá suas plantas floridas Tudo lindo Maravilhoso É muito bom Não é não Você chegar em casa Uau Que lindo Eu sou apaixonado Por rosa do deserto Eu sou apaixonado Por rosa do deserto E você chegar em casa E ver tudo florido Tudo saudável Tudo bonito É muito bom Né É muito bom E aí acabou A época de chuva A gente vai pintar a casa também Deixar tudo bonitinho Tudo florido Tudo lindo Mas para isso A gente precisa Ter conhecimento Pessoal Conhecimento Que é o mais importante De tudo Então vamos lá A pergunta da Patrícia É muito importante Meu Deus Patrícia Gonçalves Pode misturar Acaricida, fungicida e saticida Não pessoal Não Não pode Tá Patrícia Por quê? Porque pode ter reações químicas Eu não sou químico Mas eu já ouvi relatos De pessoas Que misturaram E a bomba Que ela estava fazendo A aplicação Começou a esquentar Porque são reações químicas Que podem ocorrer Existem produtos Que são As duas coisas Por exemplo Batente É o nome De um acaricida Que também É inseticida Alguns produtos Eles combatem Tanto inseto Como ácaro Tá E aí eles servem Para ácaro E para inseto Os ácaros Eles não são inseto Eles são araquinideus Eles são da família Das aranhas Das famílias Dos carrapatos Tá E é aí que a gente Está chegando agora Nesses produtos Alternativos Que são o quê? São os Carrapaticidas Eles são primos E aí primo? Pronto O ácaro É primo Do O ácaro É primo Do carrapato O carrapato É como se fosse Um ácaro gigante Então Aí você pode ir Nas lojas Pet Comprar Carrapaticidas Carrapaticidas Anota aí O nome De alguns Carrapaticidas Eu falei Para você pegar A caneta E o papel Anota aí Os carrapaticidas Pegou a caneta? Vamos lá O papel Que você pegou aí E a caneta Você vai anotar assim Barrage Barrage É bem pequenininho Assim Facinho 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 De você Achar Tá bom? Você vai utilizar 3ml Porque ele é mais fraco Do que os Acaricidas Então você vai utilizar 3ml Para um litro de água Tá? 3ml Lê dos 3ml É como? Você vai na farmácia Comprar uma seringa E aí você Essa seringa Pessoal Na minha casa Aqui eu tenho uma farmacinha Que eu uso muito raramente Né? Mas quando aparece Um bichinho Que eu já sei Eu já sei Identificar Estou ali Na farmacinha Pega a seringa Bota o produto Pulverido Pronto Já resolve logo no começo Tá? Porque se ficar infestado Essa é a importância De todo dia Você dá uma olhadinha Nas suas plantas Porque se ficar infestado É mais difícil Né? Mas vamos lá Vamos voltar para o nosso assunto Que é o que? Os carrapaticidas Que são alternativas Para que a gente Utilize Né? Para que a gente Utilize No combate Aos ácaros Tá? Então Você vai utilizar O barrage 3ml Para um litro D'água Ou Triatox Anota aí Triatox Triatox Termina com x Triatox 3ml Também Para um litro D'água Colosso 3ml Para um litro D'água Existem vários outros Mas é Anota esses três Que sempre tem Nas casas pet Onde você compra A comida Para o seu cachorrinho Lá vende também O triatox O barrage Ou o colosso Tá? Você vai utilizar Essas Teve uma pergunta aí Né? Perguntando É porque passou agora E eu estava falando É Você Você vai utilizar Tá aqui ó Carrapatiza Barrage Triatox Colosso Teve uma pergunta aí Que disse sim É Vou utilizar De três em três dias Igual os outros Pronto Tá aqui Da Sônia Balbina É isso aí Sônia Vai alternar os dias Com os outros Tá? Você pode Fazer assim Faz um tratamento Com um Quando terminar O tratamento Como é o tratamento? Você vai fazer De três em três dias Durante Quatro vezes Depois Quarta vez Você vai observar Se ainda tem Se ainda tem Acro Se ainda tiver Acro Você vai com outro produto E faz mais quatro vezes Pronto Vai resolver Tenho certeza Tá bom? E aí Com esse conhecimento Aqui que você teve Eu tenho certeza Que você deu um passo A mais Para chegar No outro nível Né? No outro nível De conhecimento Tá bom? Então vamos que vamos Mais uma vez Eu quero ver Quem tá aqui Interagindo Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui no chat Eu quero aprender Muito mais Maria da Conceição Já colocou Manda que eu quero Aprender muito mais Manda que eu quero Aprender muito mais Coloca aqui no chat Eu quero aprender Muito mais Ou então você pode Escrever também Eu quero ir Pro próximo nível Coloca aí no chat Coloca aí no chat Vamos que vamos Eu não sei nada Mas vou aprender Rosemary Só essa live aqui Você sabe muita coisa Mas você vai aprender Muito mais Eu tenho certeza Coloca aqui comigo Que aqui Você tem Todo conhecimento Necessário Para que suas plantas Fiquem lindas Floridas E saudáveis José Cândido Miguel José Cândido Eu também sou Cândido Sabe que você é Também sou Cândido Meu nome é Leandro Cândido É Leandro Júnior Mas é Leandro Cândido Andrade Júnior Márcia Silveira Quero ir para o próximo nível Vamos que vamos Márcia Vamos que vamos Com energia positiva Muita energia Muita energia Muita alegria E muito amor no coração Vamos que vamos Para a próxima praga Para a próxima praga Qual é a próxima praga? Insetos Os insetos são muitos Tá pessoal? São muitos São muitos São muitos São muitos É A gente vai falar De alguns aqui Tá bom? Olha A Noemi Cotes Do Amaral Diz que perdeu Muitas Esse mês Então a gente Precisa realmente Aprender Pra não perder Porque é triste Perder planta Quero aprender muito mais É isso aí Zanayi Lopes dos Santos Leandro Você é muito especial Especial são vocês Rosana Silva Rumo ao próximo nível É isso aí Rumo ao próximo nível Vamos que vamos Agora pessoal A gente vai fazer Sabe o que? Vamos falar sobre Os insetos Os insetos Que são vários Vamos começar Vou falar aqui Bem rápido Depois eu vou falar Mais devagar Tá? Cochonilha Cochonilha de carapaça Cochonilha branca Cochonilha de raiz A gente tem também Os pulgões A gente tem também A mosca branca A gente tem também Os percevejos A gente tem também A mosca Mosca Mosquito dos fungos Que é o mosquito Guinat A gente tem também A abelha arapuá A gente tem também Rapaz São tantos insetos Né? E aí pessoal Todos eles Todos esses insetos São De uma classe De animais Que são os insetos E que a gente Precisa utilizar Inseticidas Inseticidas Da forma Correta Tá? Inseticida Né? De uma maneira Que você não precise mais Ficar Tão preocupado O que você vai aprender aqui Você vai levar Pra vida Tá? Por quê? Porque a sua rosa do deserto Vai lhe agradecer Quando você falar Olha assim pra ela Muito obrigado Olha só Inseticida sistêmico Primeiro de tudo Quero ensinar aqui Pra vocês Principalmente Pra quem tá aprendendo O que é um produto sistêmico Um produto sistêmico É um produto Eu gosto de fazer Sempre uma analogia assim O sistêmico É como se fosse Um remédio Que você toma Tomei E aí ele vai agir No meu sangue Vai na minha corrente sanguínea O produto sistêmico Ele vai pra seiva da planta Você aplica A planta absorve E fica na seiva da planta Ele age na planta inteira É diferente de um produto De contato O produto de contato É como se fosse uma pomada Eu utilizo a pomada aqui A pomada vai agir Somente na minha pele Tá? E aí o produto de contato Quando eu passo na planta A planta não absorve Ele fica só ali na casca da planta Na pele da planta No galho No caldex Na folha Mas a planta não absorve Não vai pra seiva da planta Então produtos sistêmicos São muito melhores Por quê? Porque a planta vai absorver E se a planta tiver Alguma doença dentro dela Alguma bactéria Fungo Ela vai resolver Tá? Inseticidas sistêmicos São os melhores Para o combate aos insetos Porque quando a planta Absorve o inseticida sistêmico Vem o insetinho Chupa ali a seiva E pô Morre Tá? Então o inseticida sistêmico Vai agir na seiva da planta Tá bom? Nome de inseticida sistêmico Pega a canetinha aí Pega a canetinha Anota 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 Inseticidas sistêmicos Vou te dizer dois Tá? Vou te dizer três Tá? Três inseticidas sistêmicos Mas Também vou te dizer Alguns de contato Porque às vezes você não encontra o sistêmico E aí você tem as alternativas Aqui você vai para outro nível Já falei Então você tá com o caderno aí Você tá anotando tudo Pronto Você tá interessado em ir para outro nível? Você tá interessado em aprender muito mais? Vamos que vamos Se liga aí Primeiro inseticida sistêmico Primeiro inseticida sistêmico Inseticida sistêmico Chamado Aqtara Aqtara A-K-I-T-A-R-A Aqtara Tá? Aqtara É um inseticida sistêmico muito bom Ele é um pozinho Que você vai utilizar Duas gramas Para um litro d'água Ele é pó Então já é grama Não dá para você Não dá para tirar na seringa Para você medir Ou você tem uma balancinha Ou então você utiliza Uma colherzinha Daquelas que Medidora Ou então você Vê assim Uma colherzinha De café Cheia Dá mais ou menos Três gramas Tá? Mais ou menos Mais Uma colher de sopa Rasa É cinco gramas Tá bom? Só para você ter uma ideia Quando você for utilizar Às vezes a gente não tem Nem balança E nem colherzinha medidora Então Aqui você está aprendendo Vamos lá Vamos que vamos Então você vai utilizar Duas gramas Para um litro d'água Vai misturar bem E vai aguar a sua planta Por quê? Porque a planta vai absorver Você pode pulverizar a planta Até escorrer Para o substrato Se for Cochonilha de raiz Leudo Minhas plantas Eu tirei uma Tá com cochonilha de raiz Tá? Tem até uma imagem De cochonilha de raiz Aí Que se der Eu vou pedir para o pessoal Colocar aqui Tirei Tem cochonilha de raiz Tirei outra Tem cochonilha de raiz Tirei outra Tem cochonilha de raiz Leudo Só que eu tenho Cem plantas Provavelmente As outras vão estar também Se é o mesmo substrato Né? E se você faz a rega Em todos igual Então provavelmente As outras vão estar também Então O que é que você vai fazer Para combater a cochonilha de raiz? Você vai somente Regar Com esses produtos Tá? Com esses produtos Que o primeiro que eu falei Qual foi? Actara Anota agora O segundo Inseticida Segundo inseticida Pessoal Segundo inseticida Segundo inseticida É Conect Conect Tá? Muito bom também O Conect é líquido Você vai utilizar 2ml Em um litro d'água Terceiro inseticida Terceiro inseticida Terceiro inseticida Qual é? Evidência Que é o mais conhecido Né? O Evidência Que ele também é em pó Você vai utilizar 2g Também O Evidência Ele vem no sachêzinho Assim E você vai utilizar 2g Para 1 litro d'água O sachê Do Evidência Tem 15 Tem 30g Você vai utilizar Num balde de 15 litros Você derrama ele todinho Né? E aí pega Uma Uma vasilha E vai Regando as suas plantas Com aquela Com aquela Aquela mistura, né? Da água Com a Evidência, né? Tá bom? Com a solução De Evidência Tá bom? E a solução Que vai levar a solução Para seus lados do deserto, né? Pessoal Olha só aí, ó Cochonilha de raiz Né? Essa foto aí Foi bem recente Foi um cara que colocou no grupo Aí, meu irmão Vou pegar essa foto Para mostrar para o pessoal Como é Porque às vezes Você tira a sua planta Tá? Do substrato E vê um negócio desse E não sabe o que é, né? A cochonilha de raiz Então tá aí A cochonilha de raiz Né? Esse pozinho branco Assim, ó Esbranquiçado Na sua raiz inteira Tá bom? Então Se você tira uma Tá? Cochonilha Tira duas Tá? Cochonilha Provavelmente tá nas outras Então o melhor fazer É comprar um inseticida sistêmico E regar todas as suas plantas Tá bom? Então Temos aí os três É Três Inseticidas sistêmicos Muito bons Né? Muito bons Quem aí Temos quantas pessoas Assistindo aí Essa live Quem aí Tá aqui ligado E quer muito mais conhecimento Quem aí Quer muito mais conhecimento Coloca aqui, pessoal Quero aprender muito mais Quero ir pra outro nível Quero aprender muito mais Quero ir pra outro nível Vamos que vamos, galera Vamos que vamos É isso aí, pessoal Quando tem super live É assim E olha, olha Que ainda vamos ter sorteio No final Já, já, hein Sorteio Aqui, ó No canal Leu do Junior Rodo do Exército Você só sai ganhando Você só sai ganhando Aqui a gente tem mais de mil Vídeos Tá? A gente sempre faz sorteio A gente entrega pra vocês Com o maior carinho Eu atendo vocês no WhatsApp Com a maior atenção do mundo Então aqui, pessoal Cola aqui Que vocês vão Ter muito conhecimento Tá? Vocês vão ter a atenção Que vocês merecem Tá bom? Sempre 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 Saibam que eu faço aqui Com muito amor Tá? Saibam que eu faço isso Com muito amor E É E a gente vai Agora Pra mais um pouquinho De conhecimento Tá? Mais um pouquinho De conhecimento Pra que vocês Pra que a gente É Possa apresentar É Uma coisa bem legal Bem legal Bem legal Bem legal Bem legal Uma super surpresa Galera Pra vocês Pra depois a gente fazer O nosso sorteio Tá? O nosso sorteio E agora Nesse momento Todo mundo Tá colocando aí Quero ir pra outro nível Quero ir pra outro nível É isso aí, pessoal É isso aí Porque Você Não quer ser Uma pessoa ordinária Quer? Sabe o que é Ordinário, pessoal? Ordinário É É aquela pessoa Que tá ali No senso comum Que todo mundo sabe Faz qualquer coisa De qualquer jeito Então a gente tem que ser Extraordinário Extraordinário Ordinário É uma coisa normal Corriqueira Tá? A gente tem que ser Extraordinário Tudo que a gente fizer A gente tem que buscar Ser o melhor Então a gente tem que Buscar conhecimento A gente tem que buscar Conhecer Né? Então é isso Vamos agora Para as perguntas De vocês Porque esse momento É o momento que Quando eu tiro a dúvida De uma pessoa Eu tiro a dúvida De mais 10 Tá? Patrícia Gonçalves Por exemplo Leandro Você usa a naftalina? Eu já usei muito Tá? Agora a naftalina Ela não resolve Ela previne Você pode plantar A sua rosa do deserto E lá no fundo do vaso Você coloca Duas bolinhas De naftalina E isso vai evitar O aparecimento De Cochonilha de raiz Tá bom, pessoal? É uma super dica aí Tá? A Patrícia Gonçalves Falou Hoje em dia Eu uso muito pouco Porque Eu faço Um calendário De prevenção Né? Nas minhas plantas Tá bom? Uma vez por mês Eu uso Inseticidas Uma vez por mês Né? Passo E isso faz com que a planta Né? Com o passar do tempo Às vezes Pra não dizer Que eu tô mentindo Né? Às vezes Eu passo dois meses De dois em dois meses Eu passo Agora Quando é no inverno Que aparece praga Não sei da onde Meu Deus do céu Parece que as pragas Saem lá Né? Não sei da onde Aí aparece praga Aparece cochonilha Aparece pulgão Aparece ácaro Aparece tudo no inverno Época de frio, pessoal Então frio ali Umidade Umidade é o que? Fungo Inseto Ácaro Tudo, né? Aparece E aí Na época Nessas épocas Aí eu faço De quinze em quinze dias E aí Você pode ver A minha casa aqui Eu já recebi Muitas pessoas, né? As pessoas que gostam Mesmo do meu trabalho Dizem Eu tô em Fortaleza Aí no Ceará Tô no Ceará Como é que eu faço Pra ir aí na tua casa Pode vir A gente ainda come Toma um cafezinho ainda Né? Então as pessoas Vem aqui em casa Vê as plantas E vê a qualidade Das plantas Vê como elas são Bem tratadas Bem cuidadas Né? No inverno Lógico Elas ficam um pouco feinhas Porque é a chuva mesmo Normal Só que no inverno Não faça adubação No inverno Eu coloco só o que? Defensivos Pra não aparecer o que? Podridão Pra não aparecer Nenhuma praga Né? Vamos responder as perguntas Vamos responder Né? Eu quero ver aqui Quem quer ir pra outro nível Quem quer aprender muito mais Porque cada pergunta Que eu respondo Dez pessoas São ajudadas Dez pessoas São ajudadas Pode ter certeza Ivanilda Rodrigues Fiz a enxertia Mas antes do tempo Já pra Aparece as brotações O saquinho rasgou Mas houve o contato Entre o material genético E o cavalo Corre o risco De desidratar E não nascer as brotações? Não Se só o saquinho rasgou Não tem problema Viu Claudemir? Tranquilo Tranquilo O importante é que o material Esteja colado Às vezes Eu já fiz enxertia Que ficou só uma pontinha colada Mas pegou O enxerto pegou Vamos para a próxima pergunta Posso usar diazinon Diazitap Nas minhas R&Ds? Esse produto Acredito que seja Um inseticida Mas Você tem que ver no rótulo Se ele Não é Se ele é Ou não é Sistêmico Tá certo? Por exemplo Você pode até usar Aquele SBP A base de água Que você compra Em qualquer supermercado Você vai lá Compre no supermercado Vai para casa Feliz da vida E utiliza Só que é um produto Que não é sistêmico Tá? E outra coisa Tem que ser a base de água Porque se não for Pode queimar suas plantas E outra coisa Tudo que eu falei aqui Todos os produtos Vocês pessoal Que estão me assistindo aí Grava Não pode aplicar Quando tiver sol Sol quente Porque não vai queimar Suas plantas Tá certo? Próxima pergunta Vamos que vamos Galera Energia e alegria Energia é tudo Severino Vicente Ferreira Te perguntei sobre O esterco de gado Galinha e caprino Pronto Severino O esterco Ele tem que estar Muito bem curtido Tá Severino? Muito bem curtido É E aí você que trabalha Com esterco Você que usa esterco Tem que saber disso O esterco tem que ser Bem curtido Muito bem curtido Revirado Revirado Curtido de novo Porque senão ele vai Decompor dentro do substrato E ele vai queimar as raízes Outra coisa Coloca 10% de esterco só 10% O resto Palha Areia Terra 10% de esterco Tá certo? Pra ali Por quê? Porque se tu colocar muito esterco O esterco é um retentor Ele vai segurar a umidade ali Que vai demorar muito tempo Pra secar A rosa do deserto Tá certo? Vamos pra próxima pergunta Vamos pro próximo nível Vamos lá Márcia Silveira Gostaria de saber Qual o horário ideal Para regar as raízes Márcia Você pode regar Qualquer hora Só que Melhor mesmo É De manhãzinha Por que de manhãzinha Leandro? Porque a planta Ele vai absorver a água E depois vai ter o sol Quando você rega A noite Por exemplo A planta vai passar a noite Todinha ali Naquela Umidade Entendeu? Principalmente Foi inverno Inverno Jamais Regue a noite Tá? Porque pode Esfriar demais E aí As suas plantas Vão Vão sofrer Vai aparecer Podridão Com certeza Ela Tem lugar No Brasil Que tem até geada Então A planta Ela Ela vira Uma papa Quando tem geada E você rega Então De manhãzinha É o melhor Cinco horas da manhã Acorda e rega A planta absorve ali E depois vem o sol Puf Aí ela fica Ah Feliz da vida De manhã Viu Márcia Vamos pra próxima Vamos pra próxima Vamos pro próximo nível Galera Vamos nessa Eurides Lopes da Silva Posso usar Caca de café? Pode Pode Só que Ela tem que ser Bem seca E decomposta Tudo que é orgânico Pessoal Tem que ser bem decomposta Antes Tá Bem decomposto Antes Por exemplo Casca De banana Tem gente que Pergunta Posso usar casca Rapaz Faz o curtimento Antes Deixa ela secar Agua Mistura com terra E aí depois De uns dois meses Você usa aquele material Aí ele vai estar bem decomposto Porque senão vai apodrecer Dentro do substrato Vai aparecer podridão Vai aparecer fungo Vai aparecer coxininho Meu Deus do céu É muita praga Que aparece Tudo isso por quê? Porque apodreceu Dentro do substrato Decompô é uma palavra Bonitinha Pra podridão Apodrece A banana A casca Apodrece Às vezes A casca da banana Tá seca E você pensa Que ela tá boa Pra utilizar Mas não Ela tá só seca Quando você rega Ela incha E apodrece Tá bom Vamos que vamos Vamos pra próxima pergunta Vamos Próximo nível Região de barreira Qual adubo usar Nas mudinhas Ó Você pode utilizar O que eu indico Que eu uso Né É o hidrofete Tá O hidrofete Tá bom Então utiliza o hidrofete potássio Né Que tem mais potássio Ou hidrofete fósforo Ou hidrofete próprio Pra rosa do deserto Tá Que é É top demais Top demais Melhor que existe Vamos que vamos Vamos pro próximo nível Vamos pra próxima pergunta Qual a frequência De aplicação Heraldo Souza Heraldo Meu amigo A aplicação É Você tá falando De adubo Agora Me pegou Né Frequência de aplicação De adubo É de 15 em 15 dias Você faz uma boa adubação De 15 em 15 dias Uma boa adubação Como assim Eu utilizo o hidrofete Diluído em água Né E aí eu Rego minhas plantas Com esta água Tá De 15 em 15 dias Só Basta Tá E aí uma vez por mês Você faz uma aplicação De cálcio e boro Pra quê Pra segurar os botões Da sua planta Porque às vezes Ela enche de botão Mas cai Fica preto e cai O que é isso Se não for praga É deficiência de cálcio Ou boro Tá Deficiência de cálcio e boro Tá bom Vamos que vamos Vamos pra próxima pergunta Vamos pro próximo nível Alda Sercobin Casumin Tá São 3 inseticidas muito bons São 3 inseticidas sistêmicos Inclusive Tá bom Vamos que vamos Vamos pra próxima pergunta Vamos pro próximo nível Galera Ó o Márcio Márcio Cavalcante Aqui do Ceará Márcio Grande abraço meu irmão Leudo Quando o enxerto pega Mas ele não se desenvolve Fica em dormência O que fazer Márcio Se for no inverno Tem que esperar Não tem o que fazer Tá O que você pode É estimular um pouco Fazendo uma adubação Rica em nitrogênio Rica em nitrogênio Mas até aí Tem que ter muito cuidado Porque tem que respeitar As A dormência das plantas Algumas espécies De rosas desertas Por exemplo Por exemplo A Multiflorum É uma espécie De rosas desertas Que ela passa 3 meses Do ano Em dormência Então Algumas plantas Que são híbridas Da multiflorum Que vieram Geneticamente Dessa planta Elas entram Em dormência Também Desse mesmo jeito Então tem que esperar O sol Fazer uma boa adubação De 15, 15 dias Que ela vai se desenvolver Agora tem que ter cuidado Também Se as raízes Não estão Com algum problema Se você colocar Adubo demais Vai queimar As raízes Das nossas rosas Do deserto Queima as raízes E aí elas não conseguem Se nutrir Mais E aí você pensa Que está em dormência Mas ela está Sem se nutrir E ela vai murchando Tá bom? Mas se for só dormência mesmo Espera Faz a adubação De 15, 15 dias Que vai dar tudo certo Vamos que vamos Vamos para o próximo nível Nilta de Paula Por que da podridão mole? Nilta de Paula É o seguinte Toda umidade Vai atrair Fungus Né? E muitas vezes Atrai bactérias também Se você pegar Uma toalha sua Você acabou de se enfilgar Jogar dentro do guarda-roupa Fechar o guarda-roupa E abrir o guarda-roupa Depois de um mês Tu vai ver Que está cheio de mofo Pela umidade Da Da própria toalha Na planta É o seguinte Quando tem Uma umidade constante Aparecem Os fungos Micro-organismos Nascem Nascem os micro-organismos Ali Alguns micro-organismos São bons E outros Nem tanto E outros São péssimos Como é o caso Desse micro-organismo Né? Que é um fungo Que é É o Vinha Karotorova O nome desse fungo Científico Tá? Que ele é o fungo Da podridão mole E aí Rapaz Quando ele encontra A raiz da sua planta Ele entra Aí pronto É É cruel Então Sempre prestar muita atenção No substrato E na sua rega Pra não ser excessiva Tem que deixar secar bem Antes de regar de novo Ok? Vamos que vamos Vamos para o próximo nível Para a próxima pergunta Rosana Preninger Tem muita matéria Orgânica arenosa Da Mata Atlântica Posso usar? Pode sim Pode sim Tá? Sempre misturando Não pode usar só ela Como um substrato Mas você mistura Com o carvão triturado Fica ótimo Fica ótimo Tá bom? Próxima pergunta Vamos que vamos E o Fusion? Patrícia Gonçalves O Fusion é ótimo Eu tenho até aqui Fusion Fusion Né? Ó Essas bolinhas aqui Cinzas Né? Bolinhas cinzas Que é o que? São É É um NPK Né? Que é um NPK? O NPK eu explico lá no curso completo Eu explico de uma maneira fabulosa Mas aqui eu vou explicar bem rapidinho O N é nitrogênio O P é fóssil O K é potássio Tá? Esse NPK Ele pode ser Dado para a planta de uma vez Pumba Ou pode ser aos pouquinhos Esse adubo Ele Assim como o osmocote Assim como o basacote Basacote Aqui ó Até o verdinho Basacote Né? São adubos de liberação lenta Você vai colocar uma colherzinha de sopa Misturar no seu substrato E vai plantar Muitos deles passam seis meses Sem você precisar adubar Aí você faz só um reforço Aplicando adubação foliar Né? Dá uma reforçada Mas eles são muito tops E um muito bom mesmo Próxima pergunta Vanderlea Soares O que é defensivo? Pronto, Vanderlea Defensivos São Defensivos na verdade Pessoal Para ser bem sincero É um nome bonitinho Para os Os venenos Os agrotóxicos Né? Os produtos Que matam os insetos Né? Que matam os ácaros Ou que matam os fungos Então defensivos são Fungicidas Inseticidas Acaricidas Nematicidas Né? Tudo que é cidas, né? Né? Então É tudo que serve Como Para eliminar essas pragas Então São os defensivos Por quê? Porque vai defender As plantas Dessas pragas Ok? Vamos para o próximo nível, galera Vamos que vamos Para a próxima pergunta Acabou essa pergunta? Ah, acabou não É José É José É José É das antigas Hein José Que bom ver você aqui José Eu perdi um ontem Assim as raízes Toda mole o caldete Pois é José É complicado É complicado perder planta Eu já perdi várias Que eu já chorei Hoje em dia Eu não perco mais Hoje em dia A gente tem que ter O conhecimento Né? O conhecimento Certinho Para fazer a coisa certa Para É isso que eu estou falando Para ir para esse outro nível Né? A gente precisa investir No nosso conhecimento Ana Andrade Nossa Eu já chorei Quando eu perdi Minha arápia De 5 anos Nem me fale Nem me fale Eu nunca perdi Uma planta assim De 5, 10 anos Não Assim Eu perdi plantas grandes Porque eu já comprei Ela grande Né? Aí há muito tempo atrás E como eu não sabia cuidar No começo Aí elas apodreceram Eu utilizava tanta coisa No meu substrato Né? Eu utilizava tanta coisa Que aí não dava Acabava estragando Hoje em dia não Hoje em dia Eu estou no outro nível Que eu quero levar Todos vocês Para esse nível De conhecimento Regina Nicolai Leodo Qual a sua opinião Sobre os defensivos biológicos? Muito bons Viu? Muito bons mesmo Só que Tem alguns defensivos biológicos Por exemplo Tem uns fungicidas biológicos Né? Que eles são bem carinhas Viu? São caros Caros mesmo Assim Tipo Um litro do produto 400 reais Entendeu? Assim Para muitas realidades Pessoal Isso é complicado Por quê? Porque a pessoa Compra uma plantinha Né? Aí a planta fica doente Aí a pessoa Não é produtora Não é vendedora Né? Ela gosta de planta E tem ali Umas 10 plantinhas Aí ela vai comprar Um produto de 400 reais É muito caro Né? Muito caro Então Depois pesquisa lá Na internet Mundo Adene Shopping Garden Tem muitos produtos legais Tá bom? Vamos que vamos Vamos para a próxima pergunta Vamos para o próximo nível Galera Vamos aprender muito mais Vamos lá Cada pergunta que eu respondo Pessoal Isso ajuda Várias pessoas Porque muitas pessoas Vão assistir essa live E vocês vão ver E já já Tem sorteio Galera Já já tem sorteio Antônia Eliane Posso usar o Forte Jardim Nas mudinhas? Pode sim Forte Jardim É um Um NPK Né? Ele É um É um Adubo Que contém Um pouco mais de nitrogênio Né? Que vai Ajudar no crescimento Das mudinhas Tá bom? Muito bom Antônia Eliane Mônica Lima Leandro O que eu faço Com minha RD Tá com caldex mole Há um mês Fiz uma poda radical Me ajuda Por favor Mônica A poda radical Ela sente mesmo Viu? Ela Às vezes Quando ela não consegue Enraizar logo Principalmente O substrato Tem que ser arenoso Porque a areia Ela enraiza mais fácil Tá? E você utiliza Alguma coisa Que Que ajude Na Na No enraizamento Por exemplo A hidrofert Ela tem uns produtos Muito bons De enraizamento Que serve pra orquídea Só que a gente utiliza Na rosa do deserto também Tá? Muito bom É E aí Quando Tá assim Você tenta trocar O substrato Deixa pegando Pouco sol Porque senão Antes de enraizar Ela vai desidratar Por causa do sol Então deixa em meia sombra Assim, tá bom? Vai dar certo Mônica Vai dar certo Josefa Maria Eu perdi uma ontem Assistir sua tarde Toda mole O Caldex É isso aí Vamos que vamos Não vamos perder mais Josefa Tenho certeza Aqui Que depois dessa aula Depois de hoje Vocês tomarem a decisão Vocês tomarem a decisão De aprender Tá? Eu quero que todo mundo Coloque aqui no chat Eu tomei a decisão De aprender Porque pessoal É uma coisa É uma mental Isso é mental Tem gente que não quer aprender Tem gente que tem preguiça De aprender Tem gente que tem preguiça De assistir o vídeo Começa a assistir o vídeo Assiste só o começo E não quer assistir o final Sabe? Tem gente Essa live começou Com tanto de gente assistindo Quem chegou Quem chegou até o final Já é outra galera Já é outro nível Quem for além Já é outro nível A gente vai subindo de nível Entendeu? Vai subindo de nível Assi ali Márcia Silveira Eu tomei a decisão De aprender É isso aí Coloca aqui pessoal Eu tomei a decisão De aprender Eu tomei a decisão De aprender Porque se você Toma a decisão De aprender Aí sim Você assiste os vídeos Até o final Você decide Para outro nível Você decide Aprender Você decide Investir No seu conhecimento Investir No seu conhecimento Olha Kenia Cristina Eu tomei a decisão De aprender É isso aí Kenia Show de bola Show de bola Show de bola Vamos que vamos Energia 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 Porque energia É tudo galera A gente tem que botar Energia nas nossas plantinhas Energia na nossa fala Energia no nosso olhar Energia no nosso sorriso Vamos que vamos Aqui está chovendo E fazendo frio Há uma semana Eita Preciso abrigá-las Das chuvas Precisa Se você não tem estufa Se está chovendo E está frio Há uma semana Tira elas da chuva E deixa elas Uma semana Sem água Sem água Tá bom Nancy Nancy Souza Santana Maria Aparecida Leandro me ajuda Com uma carecida A carecida Maria Aparecida Você pode utilizar O hortus O hortus Ou o batente São dois A carecidas Muito bons Depois me chama Lá no whatsapp Que eu te dou a dica De onde você conseguir Tá bom Vamos que vamos Maria Não Marilac Maria Oliveira Eu tomei a decisão De aprender E vou aprender Muito mais É isso aí Escreve aí galera Eu tomei a decisão De aprender E vou aprender Muito mais Eu tomei a decisão De aprender E vou aprender Muito mais Porque pessoal A gente precisa Tomar uma decisão Na nossa vida E quem toma decisão Tem que tomar rápido Porque senão Fica naquela dúvida Para sempre na dúvida E nunca faz nada Nunca tira a bunda Da cadeira Para resolver as coisas Galera Vamos que vamos Lucinete Obrigadão Obrigadão Olha aí pessoal Quem está no seu curso Sabe bem O quanto aprendemos E quanto especial É você Eu tomei a decisão De aprender muito mais É isso aí Lucimar E agora pessoal A gente vai falar Sobre a nossa surpresa Sobre o nosso presente Sobre o que eu vim Dar para vocês Fora o sorteio Porque ainda tem o sorteio No final Tá bom Tem o nosso sorteio No final E aí Foi outro presente Que eu trouxe para vocês Porque é muito bom A gente presentear Tá Às vezes é melhor A gente presentear Do que a gente receber presente A alegria da outra pessoa É o que faz a gente ser feliz Ninguém é feliz sozinho Imagina um banquete Bem grande Um banquete pessoal Gigante Com todas as comidas Mais gostosas do mundo Se você comer sozinho Você vai ficar feliz Agora imagina Todas as pessoas Que você ama Comendo aquela comida Naquele banquete Imagina Fecha os olhos E imagina Todo mundo comendo Naquele banquete Não é bom Então é muito melhor Presentear Do que ser presenteado E eu trouxe aqui Presentes para vocês Porque eu me sinto muito bem Né Eu me sinto muito bem E eu trouxe Antes do sorteio Que a gente vai sortear Três kits de sementes especiais E três vagas No curso pessoal Tem noção A gente vai Trouxe três vagas A gente vai sortear Três vagas Para aquela galera Que for sorteada Já vai automaticamente Para o outro nível No nível Né Nível hard Nível máximo Né De conhecimento mesmo Porque quem faz o curso Sabe Né E é aí que eu trouxe Para vocês A oportunidade De adquirir O curso básico De rosas do deserto Né Para aquela galera Que realmente Tomou a decisão De aprender Um pouco mais Tá De aprender Um pouco mais Nada Nada Aprender muito mais Né Muito mais Né Porque o curso pessoal Ele Né Ele em si Ele é muito mais Valioso Né Eu não digo nem caro Porque não é caro Ele é valioso Ele tem valor Então o curso Então o curso Né Ele Sozinho Ele valeria Mais de 500 reais Num curso desse Aí você acha Que eu vou vender Um curso por 500 reais Para vocês Eu dizendo que Trouxe um presente Já o presente grego É esse Trazer um curso De 500 reais Não Jamais Galera Jamais Eu trouxe Um curso Com o valor Que dá para todo mundo Fazer Dá para todo mundo Fazer Imagina aí Um curso de 500 reais Né Você acha caro O conhecimento Pois é Mas eu jamais Faria um curso De 500 reais Nesse curso básico Que é para as pessoas Que estão querendo Ir para o outro nível Então Imagina aí Eu não trouxe Por 500 reais Eu trouxe Sabe por quanto? Tu vai gastar 10 reais por mês Meu Deus Meu Deus Meu Deus Então Não é desculpa Assim Dizer assim Eu não tenho dinheiro Para fazer Não é Não é Não é 10 reais por mês 10 reais por mês Não é nem 10 reais É menos que 10 reais Por mês Tá É 9,70 por mês 9 reais O que é que tu compra Por 9 reais? Tu compra Um vaso desse Por 9 reais Tu compra Um enxerto desse Por 9 reais Tu compra Um substrato Por 9 reais O que é que tu compra Por 9 reais? 9 reais 9 reais e 70 centavos Por mês Tá Então você pode Passar o cartão E dividir em 12 vezes De 9 reais Tem noção disso galera? Tem noção? Eu quero ver os comentários Aqui da galera Que já fez o curso Tá Os comentários aqui Da galera Que já fez o curso básico E já já A gente vai fazer O nosso sorteio De 3 vagas Que vão ser As 3 pessoas Mais sortudas da noite Tá Mais sortudas da noite 3 vagas Pra esse curso O curso Né O curso básico De Rosas do Deserto Eu já falei aqui Ele valeria Muito mais de 500 reais Mas O preço dele mesmo É 147 reais A Maria Jesus Pacheco Já tá dizendo Eu quero Pessoal Porque se você Não quiser isso Realmente Não tem mais Como fazer um preço Mais em conta Um presente maior Do que esse A Regiane Bandeira Tá dizendo Eu quero ir pro próximo nível Eu sei que vocês Querem ir pro próximo nível E não tem como Não comprar um curso desse Porque o curso É maravilhoso Maravilhoso galera Eu bato no peito De que eu fiz Com o maior carinho Com o maior atenção Um curso Por 97 reais Tá Ou então De 9,70 por mês Imagina aí Você pagar Você pagar 9,70 por mês Pessoal Esse é o presente Que eu trouxe pra vocês Tá É o presente De verdade Esse curso vale muito mais Muito 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 mais Esse curso É maravilhoso E todo mundo Passou a live inteira Dizendo que quer ir pro próximo nível E se você não quer ir pro próximo nível Por 10 reais por mês Como é que você vai pro próximo nível Eu tenho certeza Que tu compra uma planta Por 50, 60, 70, 80 100 reais numa planta Mas não tem conhecimento E a planta morre Que é que adianta Tá Olha aí ó Maria Aparecida Eu curei a depressão Com seus ensinamentos E com as rodas do deserto Meu Deus Outro print Outro print Aqui Porque Tirei um print Maria Aparecida Que eu fico emocionado Com essas coisas Sabe Curar a depressão Pessoal Depressão é uma doença séria Sabe Doença séria E aí A Zelita Carvalho Tá dizendo Já tô perdendo bastante Pois não perca mais Pessoal 10 reais por mês Não é por dia Não é por semana É por mês Pessoal Você dizer que não tem 10 reais por mês Você tá mentindo Tá Desculpa 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 Mas você tá mentindo 10 reais por mês galera Pra adquirir O curso O curso Pra você dizer Que vai pro outro nível Pra você saber Cuidar das suas plantas Tá Pra você saber Cuidar das suas plantas E ó Pra não dizer Que eu tô Mentindo Né Ó A plantinha aqui ó Desplantada Vai florir Vai florir Pessoal A gente precisa Cuidar A gente precisa Ter conhecimento Como eu falei A planta Ela vai morrer Se você não tiver o conhecimento Mas o conhecimento Nunca vai morrer Nunca Porque tá aqui ó Ninguém tira de você galera Ninguém Esse curso É maravilhoso Eu estou dando Pra vocês Dando Por 9,70 Por mês 9,70 Por mês Pessoal Agora tem uma coisa Esse desconto Que eu trouxe de presente Pra vocês Tá Que eu trouxe de presente Pra vocês O presentaço Tá Vocês precisam Comprar Até meia noite Tá Até meia noite Pra vocês adquirirem E poder parcelar E fazer Por 10 reais por mês 9,70 Menos de 10 reais por mês Tá Vou apresentar aqui o curso Pra depois a gente fazer O nosso sorteio Que já é outro presente Pra vocês Mas eu preciso Eu preciso Apresentar Pra aquelas pessoas Que Que querem Realmente Ir pra próximo nível Se você Tá dizendo Que não tem 9,70 Dá um zoom aí Pessoal Dá um zoom Nesse 12 vezes De 9,70 No cartão de crédito Meu Deus 12 vezes De 9,70 No cartão de crédito Pessoal Dinheiro Não é desculpa Você Não querer ir Pro próximo nível Também não é desculpa Porque eu tenho certeza Que você quer Um curso De rosas desertas Você quer dizer Eu fiz o curso Do Leandro Júnior Eu fiz o curso Do Leandro Júnior É um curso ótimo Todos os meus alunos Adoram O curso É maravilhoso Galera E aí eu trago Um presente desse Pra vocês Pra vocês aproveitarem Tá Pra vocês aproveitarem Tá aí A Laide Ferreira Eu quero ir Pro próximo nível É isso aí E as pessoas Vão pro próximo nível Eu tenho certeza Que vocês não vão perder Essa oportunidade Eu tenho certeza Que vocês não vão perder Essa oportunidade Você pode fazer O Pix também Pode pagar pelo Pix Por cartão de crédito Roseli dos Santos Eu quero ir pro próximo nível É isso aí A galera Olha aí ó Desde o ano passado Entrei no seu curso Adorei Muito bom mesmo E ainda estou aqui Aprendendo cada live Aprendendo algo novo E quero mais É isso aí É isso aí Aida Fortes Então a galera Que faz Sabe O que eu estou falando Sabe O quanto De conhecimento Que você vai adquirir Para nunca mais Você perder As suas plantinhas Tá Aí você Perde a oportunidade Quantas E quantas Oportunidades Você já perdeu Na sua vida Diz aí pessoal Quantas oportunidades Você já perdeu Na sua vida Você vai perder Mais essa oportunidade Ou você vai Para o próximo nível Ou você vai Aprender Ou você vai De uma vez Por todas Saber Cuidar Da sua rosa De uma vez Por todas Tá Para acabar Com esse negócio Porque tem gente Que aqui Que passa a vida inteira Não assiste Nem o vídeo inteiro Assiste um pedacinho No vídeo Assiste um pedacinho De outro Assiste um pedacinho De outro Fica pulando De galho em galho No final das contas Não sabe Aqui não Você vai aprender Né Ó No módulo 1 Aí você já vai aprender É Vai subindo aí pessoal Subindo aqui ó No módulo 1 Comprei o arroz do deserto Os primeiros passos E aí Tudo que a gente Tudo que você viu aqui Você vai aprender Tá Você vai aprender De uma maneira Muito mais É Aprofundada De uma maneira Muito mais bacana De uma maneira Muito mais legal Com conhecimentos E assim Uma coisa atrás da outra Uma aula atrás da outra Né Módulo 1 Comprei o arroz do deserto Primeiros passos Aí tem um Módulo 2 Né E aí já já Nós vamos ter Nossas sorteias Só pra lembrar Viu Só pra lembrar Porque eu sei que Depois que você For pro próximo nível Depois que você estiver aqui Né Com a gente No nosso curso Sendo meu aluno Você vai querer Também ser sorteado Hein Tenho certeza Né Quem não quer ganhar Né Umas sementinhas Quem não quer ganhar Início do curso É imediato A galera está perguntando Aí ó Quando é que começa o curso Assim que você Compre o curso Você já pode fazer o curso Tá Você já pode fazer o curso Então pessoal É imperdível O que eu trago pra vocês aqui O curso já era mais de Quatrocentos reais Quase quinhentos reais A gente baixou O preço Pra que todo mundo Pudesse comprar Pra que você pudesse comprar Pra cento e quarenta e sete Aí eles Não Vamos fazer Uma super live E vamos dar de presente Pra eles Por menos de dez reais Por mês Pessoal O módulo dois Polinizando e germinando Do jeito certo Né Polinizando e germinando Do jeito certo Aí sobe aí Sobe aí Pro módulo três Vocês vão aprender A polinizar galera Todos os detalhes Da polinização Vocês podem ganhar dinheiro Com esse curso Além de cuidar Da sua planta Bem direitinho Você pode ganhar dinheiro Com esse curso É um investimento Coloca na tua cabeça Que você não tá gastando Você tá investindo Investindo em você Investindo nas suas plantas Investindo na sua vida Que vai melhorar Suas plantas Mais bonitas A sua vida Não é mais feliz Então a sua vida Vai melhorar Vai chegar no nosso e-mail Pra inscrição Vai sim Claudemir A gente vai enviar Pra todo mundo O link Pra inscrição Tá A gente vai enviar Pra todos os grupos A gente vai botar No Facebook A gente vai botar No Instagram A gente vai botar Em todas as plataformas Pra vocês Não perder Essa oportunidade Porque Meu Deus do céu Menos de dez reais Por mês Dez reais Tu vai no shop Tu compra um café É ou não é? Quem tem um outro curso Preciso desse Noemi Cotes do Amaral O curso completo Não O curso completo É além desse Tá Noemi Esse aí Que é tão baratinho Você pode comprar Pra dar de presente Pra dar de presente Porque meu Deus Um curso que vale tanto Com um preço Tão acessível Vale a pena Você comprar E dar de presente Pra pessoa que tá Começando a aprender Rosa do deserto Pra sua comadre ali Que tem umas Rosa do deserto Tá toda empolgada Aquela galera Que tá toda empolgada Aí você vai lá Ó Eu tenho um presente Pra ti Noventa e sete reais Pessoal A vista Ou então menos de dez reais Por mês Eu tenho um presente Pra ti Aí dá um presente Como eu falei Pessoal É muito melhor A gente tá Do que receber Coloca isso na cabeça É bíblico É bíblico Então Não deixa De fazer o curso O módulo três Você vai aprender A adubar Pra floração Aí Você vai Deixar as suas plantas Tudo florida É muito bom galera É muito bom Muito bom Muito bom Esse curso é maravilhoso Se você perder Essa oportunidade Eu tenho certeza Que tu vai perder O resto de tudo Na tua vida Porque o que tu faz De uma coisa Tu faz em outra Se tu perde a oportunidade É porque tu vem perdendo Viu Porque Eu te digo Que menos de dez reais Por mês Tu não vai encontrar Um curso bom desse Encanto nenhum Nenhum Um curso maravilhoso desse Tu não vai encontrar Tá Não vai encontrar Aí depois Uma pessoa que não aproveita A oportunidade dessa A planta gigante dela Que vale mil reais Ela perde a planta Aí não sabe Por que foi Pessoal Eu tô aqui De coração aberto Pra ensinar Tenho meu canal Pra ensinar O que eu tô mostrando aqui É o próximo nível Tá É você sair daquele Tens com mim Vídeozinho do YouTube E ter um curso Ter um curso Adriana Lima de Jesus Aí ó Eu quero ir pro próximo nível É isso aí E você ter um curso Um curso de rosa deserta Entendeu Clé de Jamaria Eu quero aprender muito mais Aí no módulo 4 A gente vai aprender Sobre as principais Pragas e doenças Tá Regiane Baleira Vamos que vamos A Aida Forte Tá dizendo que fez O curso completo É muito bom Muito joia Show de bola E aí no módulo 5 Você aprende a podar Né Arlete Souza Quero ir para o próximo nível Continua colocando aqui galera Eu quero ir pro próximo nível Coloca aqui Eu quero essa vaga Coloca aqui Eu quero a vaga nesse curso Coloca aí Escreve aí galera Porque se você não perder Essa oportunidade Meu Deus do céu O curso é 100% online Wanderleia Tu pode assistir A hora que tu quiser Wanderleia Tu pode assistir De madrugada De manhã De tarde De noite Entendeu E aí Você vai Simplesmente assistir Colocar em prática Nas suas plantas E nunca mais Ter aquele problema De pedra De podridão De perca de planta De planta que não dá flor De planta que amarela as folhas Meu Deus do céu Planta que está abortando Botão Planta isso Planta aquilo Faça o curso É 10 reais por mês Meu Deus do céu Menos de 10 reais Por mês E eu tenho certeza Que vocês que estão assistindo Vão comprar o curso Eu tenho certeza Eu quero todos vocês lá Né? Como meus alunos Para a gente aprender junto Né? Então a gente tem Um curso aí Muito bacana Muito bom Com um preço Que vocês nunca mais Vão ver Tá? Infelizmente Eu não vou poder Segurar esse preço Pessoal Porque É um presente É uma oportunidade Que eu quero ver Quem vai aproveitar A oportunidade Aproveite a oportunidade Porque é um curso Maravilhoso Por menos de 10 reais Por mês Pessoal Chegou cansei 10 reais por mês Se você não comprar Não sei mais não Porque eu tenho certeza Que tu gasta muito mais Só com adubo Se tu for comprar um adubo Se tu for comprar um defensivo Tu vai gastar muito mais Se tu for comprar uma planta Tu vai gastar muito mais Não existe nada mais Em conta do que um curso Com esse preço Pessoal Tá? E aí pra você se inscrever No curso Você vai Ainda tem um módulo De fazer enxerto Meu Deus Tem um módulo Pra você aprender A fazer enxerto Pessoal Tem noção disso? Tem noção? E aí pra você acessar Você vai Cursodoleudo.com.br Mas todos vocês Todos vocês Que estão nos grupos Do WhatsApp E todos vocês Que escreveram o e-mail Pra estar aqui na live Vão receber o link Da inscrição Tá? Não deixe passar E se você fizer hoje Hoje Cursodoleudo.com.br É melhor ainda Porque aí você As vagas São limitadas Tá? São limitadas Até porque Não tem como dar Não tem como dar atenção Pra mil pessoas A gente O cursodoleudo.com.br É onde você vai Encontrar lá O local De fazer a inscrição Tá? Então você tem que Acessar o site Cursodoleudo.com.br Abre o Google Bota Cursodoleudo Não tem erro Qual é o curso? Cursodoleudo.com.br E já já A gente vai fazer A nossa Nossos sorteios Galera Aproveita o desconto 147 por apenas 97 reais Ou Ou Coloca aí na tela O pessoal não entendeu ainda Coloca na tela Que é 9,70 por mês 9,70 por mês Entendeu pessoal? É porque eu fico pássimo Porque assim Quando eu tava aprendendo Que eu queria tanto Um curso Que fosse barato assim Que fosse desse valor É um curso Tão valioso Por um preço tão baixo Você ainda vai levar De bônus Um guia de exploração E o calendário lunar Meu Deus 12 de 9,70 Onde foi que tu viu Um curso Menos de 10 reais por mês Um curso De menos de 10 reais Por mês Se você não aproveitar Aí Meu amigo Eu não sei mais O que tu aproveita na vida Viu? Porque Desse preço Um curso Tão legal Desse Né? Então você vai pagar No Pix Ou cartão de crédito Vamos que vamos Agora a gente vai Deixar aqui o link Na tela Tá? Curso do leudo .com.br Quando você clicar Você vai Pra esse site Que tá passando aí na tela Tá? Vai ganhar bônus Né? Vai fazer parte Da nossa nova turma E aí A gente vai Para o Nosso Sorteio Tá todo mundo esperando Né? O sorteio Tá todo mundo esperando Quem aí Vai pro próximo nível Galera Sério Agora falando sério A gente precisa Né? Investir na gente Tá pessoal? A gente precisa investir Na gente Porque se você não tiver Dez reais Pra investir em você mesmo Tá? É Às vezes Você vai no shopping Compra um café Né? Compra uma coisa Que você nem precisava Muito mais caro Do que isso Né? Porque Um curso Que você vai pagar Menos de dez reais Por mês Bom A Francisca Souza Vou fazer o curso É isso aí Até que enfim Escreve aí Galera Eu quero essa vaga Eu vou fazer o curso Escreve aí Escreve aí Escreve aí Para mostrar Para as outras pessoas Que ainda estão em dúvida Você não pode ter dúvida A pessoa que está em dúvida Em gastar dez reais No seu conhecimento É complicado Viu? É complicado Porque Como é que a pessoa Tem dúvida Menos de dez reais Por mês Pessoal Meu povo Meu povo Pelo amor de Deus Né? Pelo amor de Deus Pelas barbas do Juju Cadê o Juju? Juizou? Chamar o Juju aqui Para fazer o sorteio Com a gente Tá bom? Fica com a gente Leu do curso Você fica com o acesso Durante três meses Lorena É o curso básico Tá? O curso completo Você fica um ano Mas o curso básico É três meses Você pode assistir o curso Quantas vezes quiser Vem Juju Vem Vem Juju Sabe o que Juju? Sabe o que Juju? Fala aí Juju Bota a imagem aí Do Juju na tela E bota só assim Doze de nove e setenta Doze de nove e setenta Que o juiz agora Vai falar com o pessoal Que pelo amor de Deus Pessoal Doze de nove e setenta Juiz Quanto é a tua ração Juiz? Quanto é a tua ração? É cara Pessoal Doze de nove e setenta O curso Vocês agora Ai peraí Vocês vão comprar Tá? Acessando O curso do leu Do ponto com ponto BR Tá? Agora é sério Se você Não tem coragem De dar dez reais Por mês Por mês Tá? Pra comprar um curso Que vai lhe levar Pra um outro nível Tá? É complicado Eu não tenho mais Nem o que dizer Eu não tenho mais Nem o que dizer Sério mesmo Sério mesmo Tá? Então pessoal Um curso maravilhoso Que vai levar você Para o próximo nível Que vai fazer você Aprender muito mais E você ainda Tá em dúvida Você não pode Tá em dúvida Você vai comprar o curso Eu tenho certeza Porque Vai levar você Para outro nível E você vai aprender Muito mais Galera Vamos que vamos Juju Explica aí Juju Explica aí Juju Pra eles Meu Deus Vamos lá Vamos fazer o sorteio Juiz Tu tava dormindo Tá com cara de sono O pobre tava dormindo Eu fui a ferrar ele Quero ganhar o sorteio hoje Em nome de Jesus Maria Marta Vamos que vamos Parabéns pela live Regiane Regiane Alex Sabadinho Vou fazer o curso É isso aí galera Vamos fazer o curso Porque 10 reais por mês Você nunca mais vai ver Essa oportunidade Vai acabar as vagas Vai acabar o tempo Decida pessoal A pessoa que é próspera A pessoa que Que vai para os outros níveis Elas decidem Decidem rápido Decida Decida que você vai melhorar Decida que você Vai aprender muito mais Decida que você vai Para outro nível Decida Decisão de coração Sabe Então Menos de 10 reais por mês A última vez que eu vou falar isso Menos de 10 reais por mês Curso do leudo.com.br Vamos para o sorteio Vamos para o sorteio 357 inscritos Para o sorteio Eita menina Muita gente hein Vamos lá Vamos sortear Então a equipe aí De marketing Abriu Sorteador.com.br Que é um site Bem conhecido Quem não conhece Está aí o nome de todo mundo Tá pessoal Depois vocês podem Voltar na live E conferir Se seu nome está aí Porque se você fez o cadastro Seu nome está aí Tá bom Então é isso Vamos sortear um número Vamos sortear três números Não é não? Sortear três André André e Adriana Que está ali do outro lado da tela Elas estão fazendo o sorteio Sortear três números Que vai ser as três vagas Né? As três vagas Para o curso Ou então as três kits Porque aí sorteia duas vezes Sorteia três números Que são três vagas Para o curso Eita Esses aí são felizados E sorteia também Três kits De sementes especiais De rosas do deserto Hein? Eita menino Pronto Três Vamos sortear três kits De sementes especiais Com frete grátis Galera Você não paga frete Tá bom? Não paga frete Porque é muito chato Né? Você ganhar E ainda tem que pagar Não Aqui Ninguém paga frete Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Dole um Dole duas Dole três Sortear agora Quais são os números Duzentos e trinta e oito O segundo número Trezentos e onze E o terceiro número Trezentos e cinquenta e cinco Vamos colocar na tela aí O nome dos ganhadores Já já Tá pessoal? Essas pessoas ganharam Um kit de semente Dez sementes especiais Cada um ganhou Dez sementes especiais Mix coloridas São aquelas sementes especiais Não são dessas mais simples Não São sementes especiais Que eu trouxe aqui De presente Para essa super live Tão bacana Tão legal Que vocês interagiram Tanto Então ele vai procurar Agora o nome O nome de vocês Maria de Fátima Maria de Fátima Maria de Fátima Ganhadora Ganhadora um Ganhadora Um Né Das sementes Né Aí é da ganhadora Um, dois, três São sementes Ganhadora três Quatro, cinco, seis Vai ser o curso Tá bom? Ganhadora dois Ou ganhador dois Né Vamos ver quem é O segundo ganhador Vamos ver quem é Vamos ver quem é Márcio Rodrigues Márcio Rodrigues Ganhador dois Opa Tá em cima Tá em cima Tem que botar o nome Ganhador dois Pra baixo Isso Pronto Márcio Rodrigues E aí a gente vai Entrar em contato Galera Porque vocês Quando fizeram o cadastro Vocês deixaram Que o nome Foi o e-mail A gente vai enviar o e-mail Pedir o endereço De vocês Pra mandar As sementinhas Pra vocês E fiquem aí Depois do sorteio Pra gente fazer Nossa oração A gente precisa Fazer nossa oração De agradecimento Vamos lá Pro terceiro ganhador Joelma Josselma Eita Que eu tô precisando Usar óculos Tá bem pequenininho Pra mim Mas enfim Acho que é Joelma Josselma Depois dá um zoom aí André Porque eu tô precisando Usar óculos É não É porque tá pequeno mesmo Joelma Josselma 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 Pronto Deu o zoom Graças a Deus Vamos que vamos Galera Ganhadora Número 3 Agora vamos Pro outro sorteio Que agora sim É o grande sorteio Da noite São 3 vagas No curso Melhor curso básico Do Rosas do Deserto Do Brasil Galera Melhor do Brasil E que depois Se você não foi sorteado Aqui Você vai comprar o curso Porque é menos de 10 reais Por mês Tá Menos de 10 reais Por mês Vamos que vamos Sortear 3 números Opa Peraí É entre Não É entre 1 e É entre 1 e 300 e pouco 357 Pronto Agora sim 3 números Entre 1 e 357 Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos sortear Dole 1 Dole 2 Dole 3 Sortear Agora Eita menino Quem ganhou o curso Quem ganhou o curso Quem ganhou o curso Básico de Rosas do Deserto Número 64 Eita Segunda pessoa Que ganhou o curso Quem ganhou o curso Quem ganhou o curso Número 200 E o terceiro ganhador Terceiro ganhador Terceiro felizado Da noite Quem é 290 64 200 e 290 Vamos ver quem foi lá Os ganhadores Tá Vamos lá ver Quem foram os ganhadores Vamos lá ver Quem foram os ganhadores E aí Não saiam da live Porque a gente vai fazer Nossa oração De agradecimento Tá bom pessoal A gente precisa Agradecer a Deus Sempre 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 Todo dia Toda hora Então Ana Cleusa Rapaz Ana Cleusa Foi aquela que estava falando Na live Então é isso aí Ana Cleusa Parabéns Ana Cleusa Ganhadora Ganhadora 4 Curso Show Aí foi o 200 O 200 Número 200 E o outro eu esqueci Mas a gente olha lá Quem é o número 200? Mariazinha A Mariazinha Eu acho que eu conheço a Mariazinha Ela já é cliente Já é amiga Olha só A Mariazinha Ganhou o curso básico Que massa Cheio de bola E o terceiro ganhador Quem foi? Terceiro ganhador Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Terceiro ganhador do curso Terceiro ganhador do curso Lucinda Lucinda Ganhadora Número 6 Ganhou o curso básico Que massa galera Que massa Que massa Que massa Que alegria Poder presentear vocês Regiane Bandeira aí Dizendo Conhecimento é tudo Quero ir para o próximo nível Ana Andrade Continua escrevendo aqui Pessoal Vamos escrever no curso Coloca aí Vamos escrever no curso Menos de 10 reais por mês Pessoal É uma promoção Que nunca mais Eu vou trazer aqui para vocês Tá Maria Marta Depois entra em contato comigo Tá bom Que é pelo Whatsapp Que aí a gente vende as sementes Tá Agora Eu vou só Reforçar aqui Mais uma vez E pela última vez Tá A Let Souza aí dizendo Eu quero aprender muito mais Eu quero aprender muito mais É isso aí galera Grato pelas explicações Geraldo Souza Geraldo Não perca a oportunidade De fazer o curso Geraldo Não perca 10 reais por mês Eu tenho certeza que Por dinheiro Não é problema Porque 10 reais por mês Todo mundo tem 10 reais Menos de 10 reais É 9,70 Porque eu tô arredondando 9,70 Eita O Zé de maluco fez Foi as contas 365 Vai dar 0,2 Dá 2 centavos Por dia É muito barato Tá de graça O curso Sinceramente A Trícia Carina Acabou de comprar Valeu Trícia Massa 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 A Trícia que já é Membro do canal E aí as pessoas Que já conhecem aqui o canal Sabe da seriedade Que eu faço trabalho Quando sou do deserto Sabe Que eu sou um especialista Que eu trabalho com isso Que eu ensino No Brasil inteiro Que eu tenho Mais de 100 mil Seguidores Nas minhas redes sociais Né E que a gente Vem fazendo Esse curso Com tanto amor Com tanto carinho Tá E o descontão Vai terminar Pessoal Por favor Aproveita 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 Tá bom Curso do leudo.com.br Bota bem grande aí Pro pessoal acessar Bota bem grande aí Bota bem grande aí Olha a Angela Dizendo que vai Pro próximo nível Eu quero que todo mundo Lá no próximo nível Eu quero todo mundo Como meu aluno Porque vale a pena E um preço desse Pelo amor de Deus Não é desculpa Não é desculpa 9,70 por mês Tá bom pessoal Curso do leudo.com.br Pode aumentar na tela Bota curso do leudo.com.br Na tela toda Porque Tá de graça o curso pessoal Se inscreve aí Tá Se inscreve aí E nesse momento Nesse momento A gente vai Agradecer a Deus Tá pessoal Todos os meus vídeos Quem me acompanha no YouTube A gente sempre termina os vídeos Agradecendo a Deus Tá Fazendo a nossa oração De agradecimento Deixa aí na tela Né Curso do leudo.com.br Por 97 reais Ou 9,70 por mês Tá 9,70 por mês Tá muito barato Tá muito barato Tá bom Vamos lá Nesse momento Senhor Nós queremos te agradecer Por mais um dia de vida Queremos te agradecer Meu pai Por todo o nosso conhecimento Queremos agradecer Senhor Por tudo que tem nos dado Pelo pão de cada dia Pela minha família Pela minha casa Agradecer Senhor Pelas minhas plantinhas Agradecer Por tudo Por tudo Por tudo Obrigado 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 Senhor Agradecer porque eu respiro Tantas pessoas que morreram sem respirar Com esse Covid Senhor Muito obrigado Porque eu posso respirar Posso falar Posso enxergar Posso sentir Obrigado Senhor Porque eu posso pensar Eu posso pensar Obrigado meu Deus Muito obrigado por tudo Só temos a te agradecer E obrigado a todos vocês Que fazem o canal Leandro Júnior Rosa do Deserto Qualquer dúvida Sobre o curso Vocês podem entrar em contato Com o meu WhatsApp Dúvidas sobre o curso Vocês não podem perder Essa oportunidade Pessoal Sério mesmo Sério mesmo Não percam Não percam Não percam Porque vocês É que vão ganhar Vocês é que vão Para o próximo nível Vocês é que vão Aprender muito mais Tá bom Pode ter certeza Que eu estarei aqui Para ajudar vocês Para pegar na mão de vocês E seguir juntos Para o próximo nível Para o mundo de aprendizado De Rosa do Deserto Um grande abraço Fiquem todos com Deus Na Santa Paz Este é o canal Leandro Júnior Rosa do Deserto Trazendo Para vocês O melhor curso básico Do Brasil Valeu Valeu